Pronto, começou. Bem-vindo a todas e todos para o primeiro encontro de jogos de cidade e inclusão no ensino. Eu sou a coordenadora Roberta Seixas, vou estar aqui como coordenadora junto da Guilhermina Bessa. Os trabalhos serão apresentados em vídeo, então vai iniciar um vídeo com 10 minutos cada um. As discussões virão após essa apresentação e nós vamos dar início aos vídeos. No final, a gente abre para as discussões, perguntas e eventuais apontamentos que tenham que ser feitos em relação ao encontro. Para nós, é uma grande alegria estarmos aqui. Agradecemos à professora Daniela Ibarro pelo convite, de estarmos aqui nessa mediação, juntamente com a colega que temos a honra de conhecer, a Roberta Seixas. É interessante que nós estamos fazendo uma mesa estadual, que nós temos pessoas aqui de vários estados, de Goiânia, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Se tiver mais alguém de algum outro estado aí, pode sinalizar. Então, a realização do jogo LUDE foi algo que foi sonhado. Dani já deve ter falado isso, né? A professora Daniela Fortuna já deve ter falado isso, do sonho de fazer. E falar a temática da inclusão é um temático muito cara, porque quando nós estamos falando da temática da inclusão, nós estamos falando de pessoas, de seres humanos, que historicamente eles foram segregados, que eles foram... não tinha política pública para eles, não tinham uma atividade... não tinham adaptar... atividades adaptadas, e a escola, eles não se encaixavam naquela forma de educar com aquele currículo posto. E hoje nós temos aqui essa quantidade de trabalhos para apresentar nessa sessão de comunicação 3, é motivo de muita alegria, e também é um motivo também para que nós possamos refletir a importância que tem discutir os jogos e a ludicidade para... voltado também para pessoas com deficiência, porque são pessoas também que precisam ter esse aparato, nós já tivemos nos dias anteriores, também temáticas voltadas para isso, que também corroboram, para que eles possam ter um aprendizado de qualidade, assim como as pessoas, digamos assim, que não possuem algum tipo de deficiência. Isso inclui as pessoas com deficiência física, motora, visual, auditiva, e aí eu faço a diferença da deficiência auditiva para a pessoa com libras, por compreender a libras, não como deficiência, mas como a diferença linguística, mas isso aí é discussão para um outro momento, mas de qualquer forma, damos as boas-vindas a todos e todas que estão aqui. É uma alegria imensa fazer a mediação, estar na coordenação dessa mesa, junto com Roberta Seixas, e esperamos que tenhamos oportunidade que o segundo Jogo Lude seja presencial e que nós possamos nos encontrar ou aqui na Bahia, na UFSB, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Goiânia, hoje a pessoa vamos rodar o Brasil. Então, sejam bem-vindos à sessão de comunicação 3, Jogo Lude abre as portas para um momento de grande aprendizagem. Nossa, arrasou. Vou, então, colocar aqui o vídeo para iniciar as apresentações, está certo? Quando eu der play, eu queria que vocês botassem no chat se o som está ok, beleza? Então, começando. Meus cumprimentos a todos e todas. Me chamo Álvia Oliveira Miranda, sou estudante do curso de licenciatura e história da UDEP Campus 10 e bolsista de iniciação científica me dedicando à área de inclusão e educação inclusiva. Tenho como orientadora a professora mestre Guilhermina Elisabessa da Costa. A professora Guilhermina é mestre em gestão de tecnologias aplicadas à educação e entre o ano de 2017 e 2019 compartilhou conosco esses conhecimentos dando ênfase à tecnologia assistiva e aos jogos de acessibilidade. e é a respeito desse movimento formativo, teórico e empírico que o nosso trabalho titulado Jogos Pedagógicos e Tecnologia Assistiva no Cotidiano da Sala de Aula na Perspectiva Inclusiva Desafios e Possibilidades trata. Então, o que vem a ser tecnologia assistiva? É importante destacar esse conceito que muitas vezes é confundido com uma tecnologia rebuscada. E a tecnologia assistiva constitui-se como um campo de conhecimento que abrange contribuições interdisciplinares e contribui para potencializar a habilidade das pessoas com deficiência. Então, a tecnologia assistiva consiste em uma área de saber diversificada interdisciplinar que abrange a formulação a construção não só de instrumentos mas também de serviços estratégicos para suprimir as barreiras e potencializar as habilidades das pessoas com deficiência proporcionando a participação nos diversos espaços dentre os quais está a educação. Então, proporciono na educação a tecnologia assistiva aplicada à educação proporciona a participação autônoma e segura. Nesse sentido destacamos também a relevância dos jogos pedagógicos de baixo custo que adaptados para estudantes com deficiência têm sido utilizados na educação como metodologia ativa para estimular a aprendizagem em diferentes conteúdos na sala de aula. O objetivo geral desse trabalho portanto é relatar trazer um relato de experiência do desenvolvimento do curso extensão de extensão diversidade e inclusão ocorrido entre o período de 2017 e 2019 com vista à elaboração de jogos pedagógicos e utilização da tecnologia assistiva por meio da realização de oficinas criativas ministradas para educadores e educadoras. O objeto de estudo então é o grupo que tem a disciplinar participantes do curso de extensão diversidade e inclusão nas dinâmicas geológicas informativas e pragmáticas do nosso grupo de estudo nosso grupo de enfoque e objeto de estudo eram eram pessoal as pessoas que compunham o curso de extensão dado aí era tanto alunos egressos e cursos dos cursos de letras história biologia então era um grupo interdisciplinar envolvendo as atividades teóricas e práticas a metodologia da pesquisa então trata-se uma pesquisa exploratória e descritiva com base no estudo de canto na área de ensino de história pedagogia ciências letras e afins e com o desenvolvimento de estudos individuais em grupos o percurso metodológico abrange então atividades formativas exposições e discussões dos estudos individuais e grupais então todas as minhas atividades de pesquisa com as dos colegas foram compartilhadas das diferentes perspectivas das áreas das perspectivas teóricas além da discussão a gente também teve um momento de construção prática da seleção de materiais e realização de oficinas dialógicas para a confecção de jogos pedagógicos adaptados a partir de materiais de baixo custo e reutilizável então a gente foi recolhendo as caixinhas todos os materiais tampilhas recolhendo higienizando alocando e selecionando de acordo com os os modelos e com o que a professora viria me orientando para a gente realizar e construir e também com o percurso metológico deu-se a construção a elaboração de cartilhas informativas autorais de inclusão tanto uma elaborada por mim quanto uma outra elaborada pelo meu colega de pesquisa de ciência científica na época o Gabriel Chakra ilustrou ambas as cartilhas que eu irei mostrar daqui a pouco entre os resultados alcançados então temos a atividade realizada atividades teóricas promoveram encontros formativos para a realização de estudos teóricos e metodológicos voltados para a inclusão contextualizando as experiências da sala de aula e a criação também dos jogos pedagóricos adaptados para estudantes com deficiência e elaboração e socialização da cartilha informativa voltada para a temática da inclusão alteridade e acessibilidade aqui temos registro imagético do momento de formação momento de discussão teórica sobre as questões empíricas o contato físico o contato concreto com as pessoas com deficiência algo interessante e relevante do nosso curso de extensão foi a diversidade que ele abarcou de pessoas com deficiência participando de pessoas familiares de pessoas com deficiência então ampliou muito a nossa perspectiva teórica metodológica também a respeito da inclusão os jogos pedagógicos adaptados temos aqui alguns exemplos o bingo silábico com spinner com material reciclado digo reutilizado e material de baixo custo materiais aqui também outro jogos das cores também com materiais reutilizáveis garrafas e jogos pedagógicos adaptados para estudar o alfabeto em libras então temos aqui a tecnologia assistiva aplicada na forma de linguagem aumentativa e alternativa o uso da libra e aqui linguagem alternativa o jogo ilustrado para aprender libras jogos olímpicos em libras mais exemplos de jogos olímpicos em libras e o jogo da memória para surdos essa é a cartilha tecnologia assistiva na escola confeccionada pelo Gabriel Chácara é uma cartilha sobre educação inclusiva acessibilidade e empatia que foi orientada pela professora Guilherme Elisadeza então a cartilha traz esses diferentes tipos de acessibilidade arquitetônica urbanística como trabalhar identificar as barreiras suprimi-las traz também detalhes da legislação acerca da acessibilidade e as orientações debidas modelos traz exemplos de tecnologia assistiva tesoura adaptada lápis adaptados com engrossador também um recurso de baixo custo suporte para leitura tudo isso para auxiliar para que os alunos com deficiência participem de forma ativa e autônoma também trazem bases teóricas as seis dimensões de acessibilidade além da cartilha do colega Gabriel tem também um do informativo também em forma de cartilha que se dedica sobre a acessibilidade atitudinal ou seja sobre o rompimento das barreiras atitudinais do preconceito da discriminação no contexto da sala de aula com finalidade também de promover a inclusão esse informativo confeccionado por mim trata de uma situação de inclusão de um aluno cego o Pedro em que a professora juntamente com a professora de atendimento educacional especializado irá descobrir os caminhos mais coerentes para incluir o Pedro de forma isenta de discriminação e preconceito que vai falar sobre a atitude de conhecimento contínuo e vai também trazer o conceito de alteridade para a promoção da educação inclusiva vamos caminhando para as considerações finais esperamos que esse trabalho possa servir de referência para educadores e educadoras que desejam desenvolver atividades diversificadas e oficinas e jogos pedagógicos adaptados para estudantes com deficiência e utilizamos essas cartilhas informativas com temas relacionados à inclusão e à tecnologia assistiva e sua aplicabilidade na sala de aula então como conclusão temos a relevância da tecnologia assistiva do uso da tecnologia assistiva para a promoção da inclusão bem como também o uso dos recursos humanos da nossa força e engajamento humano também na questão atitudinal frente à deficiência e dessa forma temos também uma reflexão sobre a tecnologia assistir para a maioria das pessoas a tecnologia torna a vida mais fácil para as pessoas com deficiência a tecnologia torna a vida possível gratas pela atenção dispensada a nós com professor e at жизни o segundo o shadow quando ou 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 Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho Célula Inclusiva, relato de experiência na construção de maquetes e materiais pedagógicos com os autores Larissa Santana da Silva, João Vitor Moraes dos Santos e a orientadora Guilherme de Zabeza. Bom, esse trabalho tem por objetivo apresentar as experiências vivenciadas no curso de Extensão em Educação Inclusiva com ênfase em Libras, da Universidade do Estado da Bahia, do Campus 10. Esse curso de extensão tem por principal objetivo realizar a difusão da Libras de forma interdisciplinar, promovendo a ampliação dos conhecimentos de Libras na formação de educadores da educação básica. Esse curso foi bem completo, unido a teoria com a prática. Na teoria, não se resumia apenas em conceitos, mas foi muito debatido sobre as lutas e conquistas da comunidade surda, aliado a isso, as atividades práticas, com conversações e aplicações de atividades que nos faziam treinar e aperfeiçoar os nossos conhecimentos, mas que traziam também grandes reflexões. Uma das atividades propostas nesse curso foi a elaboração e a construção de materiais didáticos pedagógicos, que estimulasse o ensino inclusivo. Eu e o meu colega João pensamos em algo, obviamente, ligado ao ensino de ciências e ideologia, já que somos estudantes do curso de licenciatura em ciências biológicas, e esse material, ele deveria servir para o estudo de surdos e também de ouvintes, visando a melhoria na comunicação e interação entre professores e estudantes na educação básica. Bom, e para pensar em um ensino inclusivo, especialmente falando para os surdos, é necessário conhecer Libras. Muitas pessoas não conhecem, mas pelo menos já ouviu falar, né? É a língua brasileira de sinais. É uma língua própria da comunidade surda, que ao longo do tempo vem ganhando o seu devido reconhecimento através das suas lutas e inúmeras batalhas, que foram vencidas graças aos homens e mulheres de muita garra e coragem, mostrando a força de um povo com cultura e linguagem própria, que sofreu e, infelizmente, ainda sofre muita exclusão da sociedade. E para que essa realidade seja mudada, é necessário conhecer os seus direitos. Segundo Pereira, 2008, a homologação em 2002 da Lei de Número 10.436 foi regulamentada com a promulgação em 23 de dezembro de 2005 do Decreto de Número 5.626, que inclui a Libras como disciplina curricular obrigatória nos cursos de nível médio e superior para a formação de professores. E aí nós conseguimos avistar um novo horizonte, né? Por quê? Porque para ter uma educação inclusiva, é necessário investir na formação de professores. É fundamental promover uma boa formação, uma formação mais completa dos docentes. Porque nós sabemos que, infelizmente, ainda existem muitos professores que não tiveram uma boa preparação para promover aulas de fato inclusivas e não possuem domínio da Libras. Isso gera grandes obstáculos para a inclusão dos surdos na sala de aula. E o aluno tem direito de ser incluído na sala com professores capacitados para elaborar metodologias voltadas para a educação de surdos. Outro direito que o aluno surdo tem é ter a garantia de intérpretes. E ao analisar as dificuldades encontradas pelos intérpretes para traduzir nomes específicos da biologia, foi confeccionado dois exemplares de células, um animal e outro vegetal. Aqui vocês podem ver a construção. Os materiais utilizados foram biscuit, isopor, miçanga, corda, EVA e tintas. Vale lembrar que hoje nós já pensamos em utilizar outro material para substituir o isopor, que serviu como base para dar a estrutura das células. Estamos pensando em materiais recicláveis. Isso diminuiria o custo da produção e o meio ambiente agradece. Aqui vocês podem ver algumas fotos dessa construção. Aqui também outras fotos de todo o processo da construção dessas duas maquetes. E aí, após a construção, o resultado foi esse. As células inclusivas foram apresentadas no curso de extensão e assim como os outros materiais pedagógicos que foram confeccionados pelos outros cursistas e as células inclusivas também foram apresentadas em outro evento. Pensamos em continuar com a produção de outros materiais com outras possibilidades. Então, mas onde que a inclusão entra nessa maquete? Como já foi falado, esse material é pensado para ser utilizado para o professor em aulas que busquem a integração dos alunos. Para isso, junto à maquete tem uma caixinha que tem pequenos cartões com essas duas imagens que vocês podem observar aí ao lado da célula. Cada cartão contém os sinais de cada organela. Essas setas em azul que vocês observam aí na imagem indicam o movimento que a mão deve fazer para completar o sinal. Cada cartão está numerado com números cardinais em libras que correspondem aos números cardinais que também estão em libras que estão assinalados em todas as organelas das duas células. E como são nomes muito específicos, não conseguimos encontrar os sinais de todas as organelas, mas da maioria sim. Mas aí, os sinais das organelas que não foram encontrados, nós colocamos a datilologia da organela. Como vocês podem observar nessa terceira imagem aí. Então, aí nós temos algumas considerações. A aprendizagem da língua é imprecisiva no curso de formação para professores, em todas as áreas do conhecimento, não apenas em ciências ideológicas, pois é uma língua que precisa e merece ser mais conhecida e explorada por surdos e também pelos ouvintes. as células inclusivas apresentam grandes potencialidades, como, por exemplo, a oportunidade do contato visual e tático do aluno com o objeto de estudo. Também incentiva o trabalho do professor a ser desenvolvido de uma forma mais integradora, buscando a concretização da inclusão em sala de aula, além de contribuir para a difusão de línguas. E assim, ao longo de todo o desenvolvimento do trabalho, nós observamos a necessidade de desenvolver mais materiais de dados pedagógicos para que a escola se torne um ambiente de inclusão social e possa desconstruir mitos e preconceitos. E nós sabemos, né, que o melhor caminho para isso é a educação. Nós temos algumas referências que foram utilizadas. E é isso. Muito obrigada. aqui hoje para apresentar o nosso trabalho desenvolvido para o primeiro encontro de jogos ludicidade e inclusão no ensino. Este trabalho, ele tem como título utilização de jogos digitais como ferramenta de avaliação no processo de ensino aprendizagem de psicologia para alunos com necessidades especiais. Eu sou Roberta Seixas, doutoranda da FC LAR, da Unesp de Araraquara, Andréia Montanaro é uma amiga, professora, que trabalha com educação especial e a professora doutora Denise Maria Margonari Favaro, que foi quem nos orientou. Quando nós falamos de educação especial é importante ressaltar os documentos que norteiam a educação especial em si no ambiente escolar. Então, nós não podemos deixar passar, né, a política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva que traz a ideia dessa inclusão de alunos com deficiência na escola. A BNCC também traz aí o viés de ser trabalhado com educação especial, principalmente, né, a promoção da sensibilidade aos ambientes escolares e a comunicação em todos os níveis, visando a autonomia e independência dos educandos. Por fim, é importante ressaltar, né, o atendimento educacional especializado, por quê? Porque esse trabalho foi feito em conjunto, né, nós trabalhamos, eu sou professora efetiva de biologia do estado e eu trabalhei juntamente com a professora de educação especial. Então, esse atendimento educacional especializado, ele acontece no estado de São Paulo, nas escolas estaduais, nós temos as salas de recurso e esse atendimento educacional especializado nos possibilita exatamente trabalhos como esse que nós desenvolvemos. E aí, já fazendo, né, um link à ideia do atendimento, ressaltar a importância da relação entre o professor especialista e o professor de educação especial. Por quê? Porque os professores especialistas diárias, muitas vezes, não têm conhecimento da educação especial. Então, às vezes, o trabalho, ele não se torna efetivo para as crianças com necessidades especiais, justamente pela falta de contato com este profissional específico. Então, o objetivo desse trabalho foi desenvolver ferramentas avaliativas diversificadas capazes de investigar o desenvolvimento da aprendizagem em alunos com deficiência intelectual do terceiro ano do ensino médio de uma escola estadual do Noroeste paulista. Nossa pesquisa, ela é uma pesquisa qualitativa descritiva com alunos de terceiro ano, o conteúdo teórico é o conteúdo de psicologia, norteado pelo currículo paulista, todas as escolas estaduais, elas seguem o currículo paulista norteado, né, que é envasado na BNCC e foram trabalhadas seis horas aulas com a explanação do conteúdo e uma hora aula para esse momento de avaliação. Para a construção dessa avaliação, foram utilizados, nós utilizamos aí de metodologias ativas, o processo de gamificação. A plataforma digital escolhida foi o LearnApp, eu segue aí o link, caso vocês queiram acessar, e esses jogos, eles foram utilizados exatamente, né, como ferramentas avaliativas. Eu trago para vocês os links dos jogos que foram criados, para que vocês, eventualmente, se quiserem, podem acessar. os resultados que eu trago para vocês é, em primeira instância, a comparação entre avaliação tradicional e essa avaliação feita por gamificação. Por quê? Porque aqui no Estado de São Paulo nós temos, nós enviamos, né, especificamente na escola em que o trabalho, nós enviamos os planos de aula semanalmente para os alunos através do WhatsApp. Então, os planos de aula com avaliação tradicional de múltipla escolha referente a essa temática foi enviado no grupo para os alunos com necessidades especiais tentaram desenvolver, mas não obtiveram sucesso algum. Já na avaliação por gamificação, houve aí 83% de acerto em média. E aí eu trago algumas evolutivas, é importante ressaltar que o aluno, ele, a maior parte dos alunos, né, eles utilizam o celular para fazer essas atividades, então por isso que a imagem ela está bem pequena, peço desculpas, e eles printam a imagem e fazem a devolutiva para o professor, no celular do professor. Então, o que nós podemos observar aqui é que o primeiro nós temos aí 100% de acerto e a segunda imagem eu tenho aí o complexo golgiense sendo confundido com o retículo endoplasmático. O objetivo era exatamente associar a imagem ao nome, assim como esse segundo jogo com uma outra proposta didática de jogo, mas com a mesma intenção, associar o nome à imagem. Nós também encontramos um problema, né, pontuamos aqui o problema de complexo relacionado à identificação do retículo endoplasmático e complexo golgiense. Aqui nós já criamos, né, outros jogos referentes à função das organelas citoplasmáticas. Então, nós temos aqui, né, a associação da imagem com a função. Encontramos também problema relacionado ao complexo golgiense e ao retículo endoplasmático, mas um sucesso aí nas questões de cloroplasto, mitocôndrio e das outras organelas citoplasmáticas. Por fim, esse último jogo também trata da função das organelas citoplasmáticas e ele é um jogo que, assim que o aluno ele vai respondendo corretamente, ele vai passando para novas fases e o cavalinho ele vai andando, né, então os alunos ao final da atividade me enviaram um print, se vocês podem observar, né, o cavalinho ali de roxo ganhou, né, então esse aluno estava competindo com o computador, mas é um jogo que pode também, você pode fazer uma competição entre alunos. E o que é importante ressaltar, né, diante desses resultados que nós encontramos? No primeiro momento, né, a importância do jogo para exatamente a descoberta das potencialidades e promover a autoestima, né, esse resultado, ele foi muito marcante para nós, com esses alunos de necessidades especiais, porque a partir do momento, né, em que eles conseguiam resolver, aquilo tornou-se algo, né, eu consigo, né, nossa, olha, professora, eu consegui de primeira, então essas foram falas muito comuns. Outra característica importante, né, é a questão do ser agradável e atrativo, né, muitos deles não perceberam que estavam fazendo uma avaliação, né, ah, era uma brincadeira, então essas características foram importantes aí para nós nesse estudo. Outra característica importante, levando-se em consideração a deficiência que foi trabalhada, é a questão da informação visual, então no trabalho nós fizemos colaborativo com a educadora de educação especial, nós podemos aí, né, fazer um trabalho personalizado, isso é muito importante quando nós falamos de educação inclusiva. E por fim, como resultado nós tivemos também a possibilidade de preencher uma lacuna no trabalho didático do professor de biologia, que no caso sou eu, né, porque vocês viram constantes erros referentes a complexo, suburgência e retículo endoplasmático, então provavelmente ao longo das aulas a didática que foi utilizada não conseguiu atingir esse tipo de aluno. Diante disso, né, as considerações finais que nós concluímos é que o trabalho colaborativo entre o professor especialista e o professor de educação especial, ele é extremamente necessário para que o sucesso seja alcançado, os jogos digitais eles são ferramentas eficazes para o processo de avaliação, tanto para saber o que o aluno interiorizou, se ele conseguiu interiorizar com sucesso, como também para avaliar o trabalho do professor, e só um apontamento, né, que nós entendemos aí como professores essa carência que existe da formação continuada tanto em tecnologias digitais quanto em educação inclusiva, por isso a necessidade de se trabalhar sempre com o profissional especializado. Aqui eu trago as referências, agradeço imensamente pela atenção de todos, espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, vamos dar continuidade, tentar aparar essas arestas que foram encontradas, qualquer pergunta, sugestão, apontamento, eu encaminho aí meu e-mail, fico grata pela atenção. Olá pessoal, me chamo João Leste, estou aqui para apresentar o meu artigo chamado Modelo de Processamento Cognitivo de Regras de Jogos para Pessoas com Deficiência Visual. Ele é uma pequena parte da minha pesquisa de doutorado orientada pela professora Jaqueline Farbiart do Link Design da PUC-I. A síntese do artigo se baseia na premissa de que todas as pessoas devem ter o direito de acesso ao lazer e o objetivo é revisar os modelos de processamento cognitivo multimodal com foco no aprendizado de regras de jogos, considerando que eles não abarcam as características e vências específicas de pessoas com deficiência visual. A metodologia foi uma breve pesquisa explanatória com o intuito de avaliar esses modelos e identificar pontos de atenção para se considerar para incluir pessoas com deficiência visual. O referencial teórico principal foi a pesquisa de Maia sobre processamento multimodal, minha pesquisa de mestrado que aborda brevemente o processamento cognitivo das regras de jogos, a pesquisa de Hinderman, Eckerman e Nihel Ruiz sobre variação na lima de trabalho e compreensão verbal de pessoas com deficiência visual e a pesquisa de Loomis, Klatsky e Gilgis sobre novas tecnologias e substituição sensorial. Primeiro de tudo, avaliando os modelos de processamento cognitivo e multimídia, é importante ver inicialmente o modelo de Maia que descreve a forma como palavras e imagens são captadas pela memória sensorial, selecionadas e repassadas para a memória de trabalho, onde elas são organizadas nos módulos verbal e pictorial e depois integradas quando comparadas com o conhecimento prévio. Foi feita uma proposta por mim na minha pesquisa de mestrado específica para o aprendizado de regras de jogos a partir da leitura de manuais com a mudança principal que não só somente as regras vão ser integradas quando comparadas com o conhecimento prévio, mas é necessário que sejam jogadas partidas de jogos para que essas regras sejam testadas na prática e o ato de solucionar problemas durante o jogo vai contribuir para que seja criado um conhecimento retroalimentativo entre a memória de longo prazo e a atividade de jogar o jogo e aí esse banco de dados de memórias e percepções vai ser usado para aprender regras de novos jogos com mais facilidade. agora as críticas a esses modelos primeiro de tudo é importante considerar que tem uma variação na forma como pessoas com deficiência visual captam a informação grande parte das informações presentes nos manuais de regras de jogos são estritamente visuais e dessa forma as pessoas com deficiência visual não tem acesso a parte daquilo que está incluso no manual em segundo lugar existe uma diversidade muito grande dentro desse grupo existe uma multiplicidade de deficiências visuais e mesmo pessoas que têm uma mesma deficiência visual não necessariamente lidam com a vivência delas da mesma maneira além disso essas pessoas têm pouco arcabouço de conhecimento prévio porque existem poucos jogos que são verdadeiramente acessíveis para pessoas com deficiência visual então elas não necessariamente vão ter conhecimento prévio relevante com o qual comparado as regras que estão sendo aprendidas dificultando um pouco o processo de compreensão além disso a gente tem que considerar que tem variações observadas no processamento cognitivo de pessoas com deficiência visual a primeira é que a memória de trabalho delas é mais eficiente provavelmente pela necessidade de processar mais informação sem o módulo visual e que foi observado que existem algumas dificuldades com o processamento verbal quando comparadas com pessoas sem deficiência visual agora seguindo para substituição sensorial é importante entender que ela é um fenômeno que ocorre quando algumas das modalidades sensoriais de uma pessoa encontram-se inoperantes sendo substituída por outra modalidade sensorial pessoas com deficiência visual costumam vivenciar esse fenômeno ao ter sua visão substituída completa ou parcialmente por outros sentidos dado o fato de som ou paladar e apesar de ser um fenômeno que ocorre naturalmente ele pode ser potencializado pelo uso de novas tecnologias por exemplo o braille para dar acesso a textos impressos bengalas e pisostatas para auxiliar na percepção espacial e locomoção e leituras de tela para dar acesso a textos e interfaces digitais e além disso foi entregada uma metodologia de substituição sensorial que se baseia em primeiro identificar os requerimentos informacionais das tarefas e segundo associar esses requerimentos com substituições plausíveis dentro de cada contexto aplicando isso à situação específica dos jogos os requerimentos informacionais básicos da tarefa de aprender os jogos são primeiro aprender informações presentes no texto do manual segundo aprender informações presentes nas imagens ilustrativas terceiro associar essas informações aprendidas ao contexto do jogo e aí supõe-se que as associações mais plausíveis seriam para o número um o uso de leitores de telas para aprender a informação do texto através de versões digitais dos manuais que costumam estar disponíveis em bancos de dados de jogos segundo o uso de recursos de texto alternativo para imagens ilustrativas dos manuais dos manuais que ainda não é algo que é feito e o terceiro o uso de texturas e relevos para identificação de componentes do jogo considerando o primeiro ponto não é qualquer manual que é verdadeiramente acessível para os leitores de tela porque os leitores de tela precisam que haja um fluxo coeso de leitura para que eles consigam interpretar o texto que está acontecendo nesse exemplo do jogo Bunny Kingdom o fluxo de leitura esperado é o seguinte esse fluxo é bastante complexo e o leitor de tela ele não tem capacidade de identificar qual desses textos deve ser lido em qual ordem quando a gente compara isso com outro manual por exemplo do Number 9 a gente pode identificar que o fluxo de leitura é muito mais coerente parte do canto superior esquerdo até o canto inferior direito que é o fluxo de leitura mais comum com o qual a gente está acostumado e que os leitores de tela são programados para compreender e aqui uma comparação entre os dois fluxos para mostrar a diferença da complexidade além disso atualmente já existem recursos de texto alternativo em diversas plataformas uma delas são as redes sociais por exemplo o Instagram onde as pessoas podem criar legendas ocultas que descrevam as fotos que elas estão postando e mesmo em plataformas que não possuem esse recurso as pessoas costumam fazer isso livremente em determinados espaços adicionando descrições extras além disso já existem jogos que são adaptados com recursos status por exemplo essa adaptação do jogo de xadrez que tem pinos adjacentes nas peças brancas e relevo diferenciado dependendo da cor da parte do tabuleiro onde as peças se encontram além de um pino de segurança para que seja mais difícil derrubar as peças e o braille aplicado nas cartas de uno para que pessoas com deficiência visual que leiam braille possam saber quais cartas estão segurando dessa forma o modelo de processamento cognitivo mais adequado para pessoas com deficiência visual substituiria a apreensão de informação visual pela textura e relevo através da memória sensorial das mãos que ainda seria processada pelo módulo pictorial formando uma imagem mental e os próximos passos são realizar uma pesquisa bibliográfica para identificar se existe alguma análise da relação entre a modalidade sensorial tátil e o modo pictorial da memória de trabalho realizar testes de compreensibilidade com pessoas com e sem deficiência visual para identificar se elas compreendem os textos adequadamente com as alterações feitas propor critérios para escrito de texto alternativo nas imagens presentes nos manuais identificar critérios de adaptação para jogos tabuleiro modernos cujos manuais sejam acessíveis para o intuito digital as referências bibliográficas foram as seguintes a ludografia foi a seguinte e obrigado Olá a todos meu nome é Yasmin Mose essa aqui embaixo é a Sara Gaspar e nós vamos apresentar hoje o nosso trabalho Você tem fome de quê? a produção de funzines na promoção da educação alimentar e nutricional para e com jovens nós vamos começar dando uma breve introdução nos apresentando meu nome é Yasmin Mose eu sou graduanda do sexto período de nutrição pelo UFRJ Campos Macaé e sou integrante do projeto de extensão alimentação como ação política que está envolvido com o movimento Comir Pra Que desde 2019 E eu sou Sara Gaspar sou cursão do sétimo período do curso de Biologia e atuo como integrante desde 2018 O Comer Pra Que ele é um movimento direcionado à juventude brasileira e tem como objetivo gerar consciência crítica sobre as práticas alimentares Isso é justamente a promoção do que nós chamamos de educação alimentar e nutricional consiste em você fazer ações direcionadas a um público com o intuito de promover a consciência a respeito da alimentação a reflexão a respeito de todas as esferas que permeiam essa alimentação e promover uma alimentação mais adequada e saudável para esse coletivo de pessoas No caso os fãzinhos eles começaram a ser utilizados pelo Comer Pra Que a partir de uma parceria estabelecida entre o movimento e o projeto de extensão do IF Campos de Macaé o IF Anguinho que tem uma cosmoteca bem bacana lá com muito material onde o pessoal pode ir visitar antigamente antes da pandemia visitar e levar para fazer oficina bem bacana o espaço e aí a partir dessa parceria surgiu a necessidade de fazer fãzinhos para cada tema mobilizador então o projeto ele possui 10 temas mobilizadores e atualmente ele tem um fãzinho para cada tema específico então esses temas eles são por que cozinhar tempos modernos você já comeu agora hoje de onde vem a nossa comida todos juntos e misturados juntinho rapidinho a comida é nossa meramente ilustrativa como se propaganda e comer é um ato político e como nós usamos os fãzinhos na promoção da educação alimentar e nutricional através do comer pra quê nós promovemos oficinas de fãzinhos que tem como metodologia três momentos específicos no primeiro momento a gente apresenta o material do comer pra quê do movimento que consiste não só nas fãzinhas mas também em vídeos podcasts dentre outros materiais onde nós fazemos a exposição do conteúdo do projeto e instigamos os jovens a começar a refletir sobre aqueles temas no segundo momento a gente promove um diálogo um debate com o grupo de jovens que está ali para construir um conhecimento a respeito de todas essas áreas que permeiam a alimentação humana e no terceiro momento nós temos a oficina propriamente dita onde nós fornecemos o material para esses jovens no caso dos momentos presenciais e eles ali nesse momento de criação de fãzinhos vão expressar o conhecimento que foi construído em sala nos seus fãzinhos usando diversos materiais e no momento final esses fãzinhos eles são apresentados para a turma e nós fazemos uma conclusão daquele encontro dentre os eventos onde nós promovemos oficinas de fãzinhos temos os eventos no Polo UFRJ Macaé e o evento do Viva Lagos do qual nós participamos em 2019 sendo que o Viva Lagos é uma organização não governamental associada ao Jovem Aprendiz e que teve uma parceria durante todo esse tempo com o movimento Comer Pra Que nós também fazemos exposições de fãzinhos e a distribuição desses fãzinhos nessas exposições também no ambiente da universidade e no ambiente fora dela no caso até de alguns movimentos em praça pública aqui o Comer Pra Que já participou e temos as ações no ambiente virtual através das redes sociais com a exposição através de posts dos nossos ines oficinas virtuais e também através do compartilhamento do drive do movimento que tem todos os ines no formato adequado para eles serem impressos em casa caso alguém queira fazer dessa forma E aí a partir dessa utilização dos fãzinhos nesses eventos surgiu a necessidade de ter o único fãzinho que reunisse todos esses temas porque apesar desses temas estarem divididos distribuídos em 10 temas divididos eles conversam entre si então é muito comum na oficina por exemplo a gente está discutindo um tema específico mas acaba entrando em outro então esse fãzinhos você tem fome de que ele surge com essa proposta de ter todos os sistemas reunidos em um fãzinho só esse fãzinhos ele tem um todo 24 páginas ele é todo colorido e o bacana também que ele conta com a colaboração da equipe da Unirio e da Universidade Federal de Lavras e aí ele pode ser acessado por esse link do ISU e lá também contém todos os outros fãzinhos como conclusão nós podemos dizer que os fãzinhos se mostraram uma ferramenta criativa por conta desse momento lúdico que é promovido junto com esses jovens de criação e disposição do conhecimento gerado nesses encontros versátil porque não são necessários recursos audiovisuais para se trabalhar a educação alimentar e nutricional através dos fãzinhos isso costumava ser um problema no projeto inclusive um dos maiores um dos maiores impulsos para o projeto adotar os fãzinhos como ferramenta metodológica foi essa versatilidade então onde quer que a gente esteja a gente consegue usar os fãzinhos para fazer ações de educação alimentar e nutricional é uma ferramenta muito atrativa especialmente para o público jovem realmente por conta dessa ludicidade e dessa dessa premissa de expressão pessoal do ponto de vista desse jovem e por conta de tudo isso se mostrou também uma ferramenta muito eficiente tanto quanto todos os outros materiais que o projeto disponibiliza para essas ações aqui nós temos as redes sociais do movimento comer pra quê no momento o instagram é a nossa rede social que está mais ativa com postagens semanais de muita qualidade feitas com muito carinho então segue a gente lá no instagram acompanha o nosso movimento temos também o nosso twitter nós temos como premissa voltar a trabalhar com ele em breve agitar mais essa rede social temos o nosso facebook também e o site que contém todas as informações desde a criação do projeto até todos os nossos materiais mobilizadores essas são algumas imagens que representam as ações que promovemos em nome do movimento comer pra quê com essa parede linda dos ines de um momento em que a gente promoveu uma ação lá na fanzinoteca uma foto expressando um dos momentos de criação de fanzines no Viva Lagos e algumas das páginas criadas por esses jovens durante esses encontros e aqui fica o nosso muito obrigada Olá sou a Deise Rayane aluna da Universidade Federal do Sul da Bahia ao FSB estou matriculada no componente de práticas 3 onde pude ter a oportunidade de desenvolver esse jogo com a orientação da professora Daniele Fortuna o Memórias do Desafio ele foi desenvolvido por meio da metodologia do Arco de Marguerês que conta com cinco etapas na primeira etapa houve a observação da realidade e a partir dela conseguimos identificar a questão problemática quanto ao equívoco de alunos que continuam reforçando ao longo dos anos a ideia de que o homem veio do macaco na segunda etapa foram alencados os pontos-chave que auxiliam na etapa 3 que é a realização das pesquisas bibliográficas na quarta etapa houve a elaboração do jogo onde utilizei como plataforma principal o jambor do Google que é onde ocorrem as partidas e está disponibilizado o jogo mas também utilizei para a confecção dos tabuleiros e das cartas o Pite e por fim a quinta etapa que é a aplicação na realidade é onde outras pessoas puderam jogar a fim de testar e avaliar o produto final antes de partir para os objetivos eu vou falar bem sucintamente da transposição didática é só para contextualizar que o objetivo quando há diferentes saberes e eles se interrelacionam sem que haja uma sobreposição e o intuito original é solucionar um problema para poder transmitir esse conhecimento esse saber esse aprendizado é necessário que esse saber passe por algumas transformações e são exatamente essas transformações que constituem o processo da transposição didática que vai adequar esses diferentes saberes às necessidades de uma sala de aula o Memórias do Desafio ele foi criado inicialmente com o intuito de responder e solucionar um problema e por meio da transposição didática pretende ofertar aos docentes uma ferramenta alternativa que vai auxiliá-los no ensino da evolução com enfoque claro na representação da filogenia dos hominídeos de uma forma mais descontraída e dinâmica aqui são alguns pontos que eu ainda vou repetir depois mas para ficar bem claro já coloquei aqui separadinho esse jogo é um quebra-cabeça a faixa etária indicada é de no mínimo 14 anos de idade porque geralmente é a idade que o discente está adentrando no ensino médio é importante que ele esteja no ensino médio porque é onde ele tem contato com esse assunto geralmente é o número de jogadores por partida de 1 a 2 e esse jogo possui um tabuleiro com espaços a serem preenchidos e 10 cartas que devem ser encaixadas nesses espaços A ficha de avaliação foi confeccionada com o intuito de saber a faixa etária dos jogadores o gênero o tipo de formação acadêmica se o jogador ficou satisfeito em jogar uma memória do desafio se as regras e jogabilidades são de fácil entendimento se o layout do jogo estava legal se gostaram o jogo didático se ele ajudou na compreensão do conteúdo que estava sendo abordado se o uso desse jogo didático aumentou o interesse em estudar mais sobre a filogenética evolução se o uso desse jogo ajuda no aprendizado dos conteúdos explicados de forma mais descontraída e por fim foi deixada uma caixinha de sugestão onde cada jogador poderia ficar aberto a responder o que ele tivesse realmente para deixar ali para mim sobre as regras e dinâmica do jogo esse tabuleiro trata-se de uma árvore filogenética dos humanos portanto os ancestrais em comuns todas as espécies devem ser colocadas em seus devidos lugares de origem como realmente um tipo de quebra-cabeça porque eu coloquei aqui um tipo de quebra-cabeça não um quebra-cabeça realmente é porque desculpa é porque não tem como ir muito pelo formato das peças um quebra-cabeça geralmente a peça dá para ir pelo encaixezinho e no Memórias do Desafio todas as peças são cortadas em formatos retangulares e ele deve ser jogado por um ou dois jogadores a cada rodada o jogo ele é finalizado após todas as peças serem encaixadas e o jogador deve ir para a próxima página para ver quantas peças ele conseguiu acertar e absorver algumas informações extras que deixei disponível ao lado desse tabuleiro original aqui temos o link do pré-jogo e do jogo esse pré-jogo ele foi realizado com o intuito de saber um pouco sobre o conhecimento prévio desses jogadores o que eles acham sobre essa imagem que vocês também estão visualizando agora e se acham que essa imagem pode levar a tirar conclusões meio que precipitadas aqui é o print do jogo do momento que ele estava sendo testado com os colegas online e a página final com as informações que eu passei para vocês os resultados da avaliação foi esse jogo foi testado por nove pessoas sendo cinco mulheres e quatro homens a faixa etária estava ali de 12,5% de 18 a 20 anos 50% de 20 a 22 anos 37,5% 23 anos ou mais a escolaridade foi de 75% ensino superior incompleto 12,5% ensino médio completo e 12,5% ensino superior completo em relação a jogabilidade 62,5% classificaram como ótimo e 37,5% como bom em relação a estética 75% classificaram como ótimo e 25% como bom no quesito da aprendizagem 62,5% concordaram completamente que o jogo ajudou na compreensão do conteúdo abordado e 37,5% concordou parcialmente o que me deixou muito feliz foi que 100% dos jogadores concordaram completamente que o jogo aumentou o interesse a estudar mais sobre o assunto aqui temos alguns prints do resumo expandido que contém introdução metodologia objetivo conclusão tudo certinho palavras-chave as considerações finais foi que o memória do desafio ele é um jogo de fácil entendimento que pode sim servir de auxílio para os docentes contribuindo no entendimento dos alunos a respeito da filogenética dos hominídeos de forma mais clara e descontraída despertando interesse pessoal em estudar mais sobre o assunto por ser feito na plataforma online do Jamboard não é possível que ocorram duas partidas consecutivas ali ao mesmo instante porque é um único tabuleiro que tem lá e quando um mexe o outro se tiver online lá consegue ver o outro mexe nessa peça então por isso que é interessante esteja jogado apenas por um ou dois jogadores para que possam absorver mais enquanto estiver jogando e é necessário que esse jogo seja testado por um número maior de pessoas visando obter sugestões de ajustes e melhorias aqui é só a bibliografia que foram os artigos que ajudaram no desenvolvimento desse jogo e é isso muito obrigada Olá eu sou Daniela Kylian sou formada em licenciatura em ciências biológicas pela UERJ Polo C10 eu desenvolvi um jogo pedagógico de cunho cooperativo como fruto da minha monografia no final de 2019 a ideia para desenvolvimento do jogo foi intitulado jogando com as células tronco e suas possibilidades ela surgiu a partir da observação de que essas células são muito importantes tanto para a medicina como para a biotecnologia ao mesmo tempo é um assunto muito dinâmico que vem se modificando o tempo todo a partir de cada descoberta assim eu busquei criar uma ferramenta que explorasse a ludicidade como um artifício motivacional para abordagem do assunto em sala de aula de maneira contextualizada e dessa forma poder colaborar com a metodologia pedagógica de fácil acesso e baixo custo em complementação ao livro de idade essa ferramenta ela pode ser atualizada mais facilmente e apresenta o enfoque mais divertido do tema promovendo a apropriação do conteúdo significando o aprendizado e aproximando o aluno do método científico ajudando assim na formação do caráter crítico reflexivo dos cidadões futuros o jogo consta de um tabuleiro relação de regras 30 cartas de perguntas e respostas apresentando 5 opções de resposta 7 cartas de enigmas que são nomeadas de acordo com os tipos celulares onde cada enigma está relacionado com aquele tecido específico e 12 cartas de curiosidades abordando o tema células-tronco biotecnologia transgenia e terapia celular o objetivo do jogo é a partir de uma única célula-tronco formar um embrião completo para isso o jogador precisa percorrer todas as casas desvendando e conquistando os enigmas referentes aos diferentes tipos de tecido o jogo foi aplicado para um grupo de 27 alunos numa escola municipal em Magé foi uma dinâmica em sala de aula onde os alunos foram divididos em grupos foi possível perceber na aplicação desse jogo um estreitamento de laços entre os alunos e com o mediador promovendo uma simulação das relações sociais A avaliação do jogo foi feita também de maneira lúdica através da aplicação de um questionário digital logo após o jogo Os alunos se mostraram muito interessados em responder o questionário e se identificaram bastante com a linguagem digital Ficaram à vontade para expressar sua opinião pois era anônimo Para a elaboração do jogo eu busquei muita informação em artigo científico sobre a importância da ludicidade como criar elaborar um jogo pedagógico pesquisei a fundo o tema células-tronco biotecnologia e aos poucos eu fui criando o tabuleiro elaborando as perguntas desenvolvendo as enigmas sempre sobre a supervisão e ajustes do meu orientador Vinícius Moraes que me ajudou muito no processo depois de toda essa pesquisa do jogo pronto eu pude perceber na aplicação do jogo a importância que tem a ludicidade de fato para o interesse do aluno por determinado assunto se alubas-tronco não é um assunto tão comum entre adolescentes alguns nem sabiam do que se tratava depois do jogo eles ficaram interessados no assunto e os resultados mostram o interesse extremo que o aluno tem em atividades participativas outra coisa que eu pude perceber foi em relação a avaliação do jogo ter sido de maneira digital e anônima os alunos se interessaram muito por responder ao questionário digital eles se sentiram respeitados porque é a linguagem deles e o fato de ser anônimo deixou eles muito à vontade para poder expor a real opinião sobre a atividade o que eu pude aprender enquanto educadora com toda essa experiência é que nós precisamos lançar mão de metodologias diversificadas e que a ludicidade no jogo pedagógico é uma excelente artimanha para estimular o interesse dos alunos Oi sou a Gabriela Maris Cassiano do Anacimento graduando em ciências biológicas e nesse trabalho vou te apresentar um jogo o aquapeixe nosso grupo de pesquisa no laboratório de estudos de peixes da faculdade de informação de professores da UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro participa de um projeto de educação ambiental desenvolvido em parceria com o Museu de Arqueologia de Taipu o MAI situado no município de Nicarói o objetivo desse projeto é aproximar os alunos do quarto ano da educação básica da escola municipal Marques Valdemar de Freitas Reis do rico ambiente do bairro onde se situam a escola e o museu em encontros quinzenais ao longo de todo o ano os alunos vão até um museu para participar de oficinas que estimulam seu interesse sobre os ecossistemas em comunidades próximas de onde vivem buscando ampliar sua noção do mundo a proposta do jogo era para ser mais uma atividade presencial para estimular discussões sobre o ambiente identificando os recursos naturais regionais discute as seções características biológicas gestão uso e preservação estimulando os alunos a desenvolver um espírito investigativo e crítico o objetivo do jogo é motivar as crianças a discutirem características dos animais aquáticos seu habitat e alimentação além disso discutiremos sobre os impactos ambientais que causamos ou podemos causar no ambiente o jogo está disponível no portanto do CAPES com livre acesso para quem desejar infinir e jogá-lo e devido às necessidades de desenvolvermos atividades online conta agora também com uma versão virtual que permitirá o alcance a crianças que tenham acesso ao computador e internet acreditamos que os alunos podem atuar como multiplicadores juntos a seus pares sociais levando a disseminação e aplicação de tais conhecimentos e questionamentos sobre a gestão do ambiente em que viver para a aplicação do jogo presencialmente decidimos trabalhar com tabuleiros e cartas por ser uma maneira fácil de desenvolver dinâmica para ensinar o conteúdo e com poucas regras assim os alunos poderão interagir bem entre si gerando um instinto para competirem de forma saudável e divertida o designer do jogo foi criado no powerpoint contém um tabuleiro com 30 casas e 50 cartas sendo 30 cartas de perguntas e respostas 10 cartas cuidado e 10 cartas bônus pinos para a movimentação das casas no tabuleiro e dado para poder jogar todas as imagens que conto no tabuleiro e nas cartas foram tiradas do google imagem e são de direito de uso livre pois tem licenças criativo e contos as questões das cartas de perguntas são sobre as características dos peixes e algumas sobre os oceanos sobre as cartas de curiosidades trabalhamos em cima dos peixes que podem ocorrer na região de Taipu e dos animais aquáticos em geral nas cartas de cuidado apresentamos questões de poluição e peça proibida para possibilitar uma discussão que ajude aos alunos a desenvolverem um senso crítico sobre o assunto as questões das cartas foram selecionadas para crianças de 8 até 12 anos selecionando perguntas ou curiosidades de fato aprendizado em que as crianças podem se deparar com determinados peixes que já conhecem na televisão internet ou até mesmo vendidos na praia da região onde vivem então vamos aprender a jogar as regras do jogo são simples primeiro propomos que a turma seja dividida em 4 grupos o grupo que tirar o maior número do dado irá começar o jogo os outros grupos irão jogar por ordem decrescente do número que tiraram no dado em cada grupo haverá um jogador jogando o dado e retirando uma carta a carta retirada será lida para todos e se for uma carta pergunta que contém as questões sobre os animais aquáticos sobre o meio ambiente o grupo terá que acertar a questão para avançar a casa mas se errar ficará no mesmo lugar e a resposta certa terá que ser lida para todos que estão no jogo se for retirada uma carta bônus que contém as características dos peixes e preservação do meio ambiente o grupo irá avançar automaticamente uma casa sem precisar jogar o dado se for uma carta cuidado que for retirada e que tem informações sobre poluição dos oceanos e inscrição dos animais marinhos o grupo irá voltar duas casas o grupo que chegar primeiro ao final será o vencedor para se divertir com toda a sua família e amigos vai acessar o portal Educapis procurar o jogo aquapeixe imprimir e jogar esse jogo também pode ser usado em aulas de zoologia Olá eu sou Marcela Limeira e meu grupo é Edilha Francisco Neto Miriam Figueiredo Itaina Lima nosso trabalho é a elaboração do jogo de tabuleiro para auxiliar a aprendizagem das especiações esse trabalho foi feito como parte das competências exigidas para o componente curricular práticas pedagógicas ministrado pela professora Daniele Fortuna como metodologia para a elaboração do jogo seguimos as etapas do arco de mangarês sendo a primeira etapa a observação da realidade e definição de um problema nossa questão problema foi se era possível auxiliar na compreensão de diferentes tipos de especiação pelos estudantes transpondo os conteúdos em um jogo na segunda etapa os pontos chaves encontrados foram a dificuldade de visualização cotidiana dos processos de especiação pelo fato de que o processo pode durar milhares de anos e a necessidade de uma jogabilidade rápida e do jogo ser capaz de ser jogado online na terceira etapa a teorização estudamos especiações alopátrica parapátrica e simpátrica e pesquisamos por artigos que falavam sobre transposição didática e criação de jogos educacionais na quarta etapa hipóteses de solução testamos os conceitos em alguns jogos existentes e percebemos que conseguiríamos aplicar os conceitos de especiação em um jogo de tabuleiro inspirado no jogo indiano Ludo pois o Ludo tem uma jogabilidade rápida e pode ser jogada através do Google Meet utilizando o Jamboard para o movimento das peças e um site de aplicativo ou de dados online na quinta e última etapa aplicação é realidade testamos o jogo três vezes online usando a plataforma de reuniões do Google e utilizando o Jamboard para o movimento das peças e um site de dados online e para avaliação da jogabilidade qualidade estética e transposição dos conteúdos criamos uma ficha de avaliação via plataforma de formulários do Google com seis questões incluindo questões socioeconômicas como escolaridade idade e gênero onde as pessoas que jogaram o jogo poderá avaliar o desempenho do mesmo o jogo criado tem a tipologia de jogo de tabuleiro o nome do jogo é tabuleiro das especiações e a faixa etária indicativa é de 13 anos o número de jogadores pode ser de 2 a 94 jogadores e a composição é de 15 peças bom aqui estão as instruções do jogo ilustramos ela para que facilite o aprendizado da jogabilidade e dos assuntos que estão sendo aplicados através do jogo os passos deles são no início do jogo cada jogador jogará o dado uma vez e todos que tirarem o número maior que 3 sairão das casas com sua cor a partir do momento que o espécime do jogador deixar as casas com sua cor irá ocorrer a especiação alopátrica que é quando duas populações de uma mesma espécie são separadas por uma barreira geográfica se dois espécimes do mesmo jogador cair na zona híbrida poderá ocorrer a especiação parapátrica que ocorre quando duas populações de uma mesma espécie diferenciam-se e ocupam áreas contíguas mas ecologicamente distintas mas isso só ocorrerá se o jogador tirar o número 6 ou 12 nos dados pois caso tire esses números o jogador poderá escolher levar seu espécime diretamente para a casinha antes do final do tabuleiro e caso um jogador de cor diferente caia na casa em que o espécime de outro jogador está ocorrerá a predação e o espécime predado voltará ao início porém isso não ocorrerá na zona híbrida e nem se o jogador de cor diferente cair em uma casa com dois espécimes de uma mesma cor e quando o espécime de um jogador conseguir atingir o final do tabuleiro em sua área que é designado pela cor ele escolherá um pódio e quando tiver mais de dois pódios ocupados ali ocorrerá a especiação simpática que é aquela que ocorre sem que haja separação geográfica neste caso três populações de uma mesma espécie vivem em uma mesma área mas não ocorre cruzamento entre elas e por fim o vencedor será aquele que fizer os três espécimes ocuparem os três pódios designados pela sua cor primeiro bom e esse é o tabuleiro do jogo no centro estão as joaninhas cada jogador escolherá uma logo à frente das joaninhas tem a marcação de onde será o início após o jogador conseguir tirar um número maior que três do dado em seguida está destacada a zona híbrida e para jogar o dado será disponibilizado um link no jambor de onde estará o jogo esse é o nosso formulário de avaliação do jogo na primeira sessão trouxemos o termo livre e esclarecido e na segunda sessão trouxemos as questões sendo as três primeiras as sociais relacionadas à idade escolaridade e gênero dos participantes e as três seguintes relacionadas ao jogo sendo a primeira a jogabilidade segundo sobre a qualidade estética e a terceira relacionada à eficácia de transpor os conteúdos de especiações para os participantes ou seja o quanto ele consegue contribuir para o aprendizado e as especiações para os participantes tivemos a participação de oito jogadores sendo entre essas pessoas três mulheres e cinco homens a faixa etária era entre dezoito e quarenta e sete anos e a escolaridade eram de duas pessoas com nível de ensino médio três cursando ensino superior e três com ensino superior completo a respeito da jogabilidade cinquenta e sete por cento das pessoas ou seja quatro avaliaram em dez a jogabilidade online do tabuleiro e quarenta e dois por cento ou seja três avaliaram em oito numa escala de um a dez quanto a qualidade estética foi bem pontuado pelos participantes sendo que oitenta e sete por cento deram dez em uma escala de um a dez a respeito da transposição de conteúdos ou seja da eficácia e auxiliar no aprendizado de especiações setenta e cinco por cento de um total de oito respostas afirmaram que o jogo tabuleiro das especiações conseguiram apresentar o conteúdo para os jogadores enquanto que vinte e cinco por cento deste mesmo total responderam que talvez o jogo conseguiria contribuir esse é um espelho da tela do nosso resumo que foi gerado a partir do nosso jogo da criação do nosso jogo nele nós discorremos sobre a questão problema sobre a motivação sobre a aplicação do jogo e os resultados que tivemos a partir do formulário de avaliação consideramos que a utilização do arco de maverice foi de fundamental importância para o desenvolvimento do jogo conseguimos apesar das dificuldades em relação a transposição do conteúdo e a jogabilidade online auxiliar os jogadores na compreensão dos diferentes tipos de especiação utilizando as regras do jogo para ensinar e abordar o conteúdo proporcionando a visualização no tabuleiro como uma representação de como ocorre cada especiação é importante ressaltar que o jogo ainda precisa ser amplamente testado e avaliado sobretudo pelo público ao qual se destina estudante do ensino básico para que o jogo seja aprimorado e possa ser utilizado em sala de aula e outros contextos formais ou informais de ensino em nossa bibliografia pesquisamos por artigos que falam sobre especiação animais e também sobre transposição didática e criação de jogos educacionais Olá a todos meu nome é Raquel e a gente vai conversar um pouquinho sobre as possibilidades de criação em tempos pandêmicos o trabalho o trabalho é apresentado o processo criativo da HQ Trônica Conect 2041 cujo tema principal dessa HQ Trônica era tratar sobre a nossa relação do ser humano com a tecnologia essa co-dependência entre as partes também trata sobre a vida dentro das simulações como uma forma de estrapá da realidade e sobre a solidão humana dentro do contexto do isolamento social que são temas que perpassam o nosso cotidiano dentre os últimos anos né os objetivos do trabalho são explorar as possibilidades de criação narrativa dentro desse contexto pandêmico utilizando a tecnologia como uma ferramenta para essa criação artística tá e como a tecnologia acabou perpassando todo o processo de construção dessa HQ Trônica A metodologia utilizada desse trabalho ela é híbrida né pois eu tenho que entregar o final da pós-graduação ao qual eu faço parte além da dissertação um trabalho prático e esse trabalho prático consiste em um álbum de HQ que está em processo de construção essa HQ Trônica Connect 2041 faz parte desse álbum que vai ser entregue né que está em processo de construção ainda para o processo de criação da história aí eu pesquisei a respeito do universo da ficção científica a respeito do cyberpunk o que são HQ Trônica quais são as características desses termos né para que eu pudesse explorar melhor o processo criativo e ter um bom resultado na história que eu estava criando alguns termos que eu acabo utilizando bastante durante a apresentação do trabalho é o termo HQ Trônica por exemplo que foi um termo que Edgar Franco criou para batizar processos artísticos e trabalhos que falassem a respeito de um ou mais aspectos da linguagem das HQs com um ou mais possibilidades hipermediáticas que são as possibilidades que a tecnologia nos traz a HQ por exemplo Connect 2041 ela traz a linguagem das HQs hibridizada ao processo da internet desde o seu processo de gestão de criação e de publicação a ficção científica é um gênero né que ele utiliza dos problemas do cenário da nossa realidade atual dentro de um futuro né um cenário futurístico seja ele utópico ou distópico um exemplo de obra de ficção científica é Matrix né bem ela influenciou bastante o trabalho da HQ Connect 2041 um outro subgênero que eu falo também bastante é Cyberpunk que é um subgênero da ficção científica que também trata dessa problemática atual em um cenário futurístico porém com a premissa de alto desenvolvimento tecnológico e baixa qualidade de vida um dos exemplos de obra Cyberpunk nós temos Neuromancer temos também Ghost in the Shell e Blade Runner são obras Cyberpunk para criar uma HQ Trônica o primeiro passo que eu utilizei para fazer essa criação dessa história foi pensar qual a reflexão que ela traria então primeiro eu pensei qual era a mensagem que a história iria trazer e após isso eu já comecei a desenvolver o roteiro como os acontecimentos seriam desenvolvidos durante a história quais seriam os personagens o que seria o sistema que rege esse mundo ficcional para que a HQ Trônica pudesse se desenvolver durante essa etapa eu também pensei a respeito dos meios tecnológicos e como eu iria utilizá-los da melhor forma para a história aqui nós temos a imagem do desenvolvimento dos personagens do Melissa e da Ina que são os personagens da HQ Trônica aqui um dos exemplos ao qual eu utilizei bastante foi para a criação da ambientação dentro do gênero sci-fi e cyberpunk a ambientação ela é muito importante ela vem com muita força para poder situar a gente dentro desse cenário futurístico seja ele feliz ou não então eu fiz alguns tours virtuais por cidades que não eram habitadas já por população o ser humano não habita mais nessas cidades dentre elas eu visitei a ilha Hashima no Japão através do Google Maps também visitei cidades russas que não são mais povoadas e a cidade de Pripyat na Ucrânia aqui nós temos um exemplo de como eu utilizei esse recurso da visita virtual para as cidades como um cenário dentro da história para desenhar a HQtrônica eu utilizei um software de desenho para poder construir essa história e já pensando como eu iria publicá-la porque isso faz com que a gente tenha algum tipo de limitação na história o modo como eu decidi publicar a história foi através do recurso da tela infinita que é uma característica das HQtrônicas onde a gente não tem mais esse passar de páginas a gente acaba tendo a história sendo contada de forma contínua e infinita através da rolagem da tela e por isso eu tive que acabar pensando a história de modo vertical então a gente tem que pensar os elementos da história sendo contados no modo verticalizado isso acaba alterando a configuração narrativa da história aqui nós temos um exemplo de como se decorreu a parte de rascunho de line art e de preenchimento para que a história pudesse ser contada finalizada a parte do desenho a gente já começa a trabalhar com a questão da publicação da história então eu me inspirei bastante em doujins que são publicações independentes japonesas que são disponibilizadas principalmente nesse site chamado Pixie o Deviantart que é uma rede social praticamente para desenhistas e o Webtoon que é um aplicativo onde autores independentes do mundo todo podem postar suas histórias então os sites com tela infinita que eu consegui verificar o Webtoon e o Tumblr e eu postei a história no Tumblr então ela está disponível nesse link quem quiser dar uma conferida ao lado está passando a demonstração de como a história ela é contada então ela sempre vai ter essa rolagem infinita para que a história seja contada em vez de ter o tradicional passar das páginas principalmente devido a gente não poder ter essa cópia física no momento né o resultado e a conclusão através do processo criativo dessa história da Connect 2041 a gente consegue perceber como a arte e a tecnologia ela pode ser pensada como uma ferramenta muito importante nesse processo de criação artística e quantas possibilidades essa ferramenta consegue nos trazer né a criação dessa HQ Trônica ela permite com que a gente possa romper com as convenções da linguagem de HQ tradicional e também que a gente possa explorar e extrapolar as convenções da linguagem de HQ tradicional e através da arte e tecnologia a gente consegue trazer pontos de reflexão muito importantes dentro do nosso atual contexto principalmente porque agora a gente utiliza a tecnologia de uma forma muito mais presente no nosso cotidiano através da tecnologia a gente estuda a gente socializa a gente conversa a gente apresenta então como a gente pode utilizar essa ferramenta para que ela seja uma coisa que a gente possa trazer a reflexão a gente possa fazer questionamentos principalmente através da arte e isso não só enquanto artista enquanto educador enquanto estudante também a gente pode utilizar dessas ferramentas que a gente tem disponível para poder criar através da tecnologia as referências que foram utilizadas tanto na construção do trabalho quanto também na construção dessa nossa conversa dessa nossa apresentação e eu gostaria de agradecer a todos por ter assistido aqui e a gente poder conversar um pouquinho mais sobre HQtronica arte e tecnologia e todas as possibilidades que essa criação nos traz Olá pessoal meu nome é Fabiola estou aqui hoje para apresentar para vocês o nosso trabalho chamado Jogos Didáticos e Ensino de Ciências na Pandemia da Covid-19 junto comigo também estão João Marcos João Leonardo e a Stephanie esse trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal do Paraná Campos Jacarezinho pessoal a gente sabe que no estudo de ciências tanto ciências no ensino fundamental no ensino médio ciência da natureza química física biologia até mesmo no ensino superior apesar de muito interessante esse assunto das ciências nem sempre esse assunto fica interessante estimulante para o estudante ou porque não é aprendido de uma forma didática de uma forma interessante ou porque é muito difícil então qualquer dificuldade também os estudantes tendem a ficar mais desinteressados no assunto então apesar de muito legal e interessante sempre as ciências como um todo enfrentam muitas barreiras no seu ensino no ensino aprendizagem e os estudantes nem sempre gostam junto a isso a gente também tem que muitas escolas carecem de um aparato experimental que é muito interessante e muito importante as práticas experimentais para os estudantes fazerem então junto a isso a estrutura do nosso ensino brasileiro também não permite não suporta essas experimentações nas escolas no ano de 2020 a gente teve um agravamento dessa situação então o que já era difícil ficou um pouco mais difícil porque as aulas tiveram que deixar o presencial para o ensino remoto diante da pandemia da Covid-19 que a gente passou a enfrentar então no ano passado para cá os estudantes os docentes ficaram com mais um desafio aí de como ensinar estudar ciências de uma forma remota de uma forma à distância dessa maneira o objetivo do nosso trabalho foi relacionar a pandemia da Covid-19 com algumas metodologias para o ensino de ciências na base dos jogos criando elaborando e jogando para deixar o ensino de ciências mais lúdico mais interessante para isso nós usamos uma metodologia que se baseia em uma pesquisa exploratória uma pesquisa bibliográfica onde buscamos vários tipos de trabalho com sucesso na metodologia de jogos didáticos para o ensino de ciências e como resultado nós fazemos aqui para vocês a elaboração de um jogo de memória dominó um jogo de tabuleiro e também um jogo no estilo bingo a gente viu durante o ano de 2020 todo e também durante o ano de 2021 uma forte divulgação de um kit covid que teria alguns medicamentos alguns remédios possíveis para um tratamento precoce que definitivamente não possui relação com a cura com o tratamento da covid sem eficácia e sem comprovação científica só que como é um assunto presente na família dos estudantes na mídia seria interessante levar para a sala de aula discutir de que forma a ciência está envolvida com a também não aprovação desses medicamentos de uma forma eficiente então aqui a gente tem as estruturas químicas da coroquina hidroxicloroquina com destaque incolorido nas estruturas de alguns grupos funcionais estudados na química orgânica aqui também eu trago a azitromicina a invernectina também dois medicamentos com estruturas químicas bem complexas e os grupos funcionais em destaque e o professor pode explorar além de falar para os estudantes que esses medicamentos não tem eficiência contra a covid explorar o seu efeito para as suas reais aplicações para que realmente eles servem e além disso a gente tem aqui também que em março de 2021 o primeiro medicamento agora sim com um poder contra a covid-19 foi divulgado que é o Revisivir já conhecido um antiviral também é que a gente destaca a estrutura química dele bem complexa com alguns grupamentos químicos e a gente traz como proposta para os estudantes reconhecerem esses grupos funcionais trabalharem com essa parte da química orgânica um jogo de memória onde os estudantes então teriam que relacionar o nome da função orgânica do grupo funcional e a sua estrutura química aqui a gente tem um estilo da aplicação que pode ser feito com material de fácil acesso um cartão aqui um EVA aqui a gente tem então a relação onde após achar a relação entre estrutura e nomenclatura correta o estudante ganharia um ponto se não achar vira novamente as peças e o jogo continua nesse mesmo esquema com esse mesmo tema a gente traz um dominó também falando sobre grupos funcionais onde os estudantes então busquem relacionar o nome do grupo funcional com a sua estrutura química e ir montando um jogo clássico de dominó o professor pode explorar para os estudantes poderem fazer em casa porque os materiais são de fácil acesso baixo custo e também isso pode ser adaptado para o sistema remoto de repente o professor distribui algumas peças antes da aula começar individualmente para os estudantes e junto ali no sistema remoto o professor vai montando vai pedindo para os estudantes qual peça encaixa na que está aparecendo também para a volta às aulas esse jogo é completamente fácil de se executar outro assunto que ficou bastante em pauta principalmente no início de 2021 foi a falta de oxigênio em alguns hospitais levando infelizmente algumas pessoas a morte a gente pode levar isso para a sala de aula discutindo com os estudantes como que o oxigênio pode faltar sendo que ele está na atmosfera e nesse contexto a nossa proposta é trabalhar com um processo complexo de bioquímica chamado respiração celular mostrar para o estudante que o oxigênio é importante no final dessa grande via metabólica que envolve três partes glicose ciclo de Krebs e fosforização oxidativa mostrar para os estudantes que o oxigênio junto com a glicose são super importantes para que todo o processo de geração de energia no nosso corpo mantenha o corpo vivo então a nossa proposta para esse tema seria um jogo de tabuleiro sobre a respiração celular onde uma das possíveis formas de se jogar seria o professor distribuindo antes da aula alguns elementos para os estudantes e em grupo ou individualmente depois esses estudantes tentarem completar essa via metabólica em sequência mostrando mais uma vez a importância do oxigênio ao final da via metabólica recebendo os elétrons e fazendo com que o processo todo seja completado com sucesso dependendo da série do nível o professor faz algumas adaptações e pode desenvolver esse jogo ou em pequena escala de forma remota ou até em grande escala de repente fazer um tabuleiro grande que tome a sala de aula inteira seria bastante interessante também para os alunos fazerem uma interatividade inclusive de pé fazendo algumas dinâmicas de pé e por último a gente traz o tema das vacinas tão importantes para que a gente consiga sair dessa pandemia logo a gente sabe que para elaborar uma vacina são necessários só uns anos dependendo da vacina e são necessárias as fases também quatro fases clínicas para garantir a segurança para garantir a eficácia dessas vacinas e cada fase tem algumas partes algumas etapas específicas e a nossa proposta aqui para esse trabalho com as vacinas seria um jogo no estilo bingo onde os estudantes receberiam diferentes cartelas com elementos de cada fase clínica para a elaboração de uma vacina e o docente no momento que vai explicando cada etapa dessas fases vai também cantando as pedrinhas e os estudantes então que completarem todas as fases clínicas para uma vacina ser elaborada ele seria o vencedor o importante além de estimular o interesse não realmente estimular a competição mas sim que o estudante perceba que ele somente vai vencer se ele completar todas as fases da elaboração de uma vacina foi possível então a elaboração de jogos didáticos de baixo custo que relacionem a pandemia da covid-19 com o ensino de ciências o professor pode adaptar esses jogos tanto para a forma remota ou para a forma presencial de acordo com as suas turmas e com a sua capacidade a gente sabe que o ensino de ciências enfrenta sempre vai enfrentar desafios e esse foi mais um trabalho buscando sanar melhorar os recursos pedagógicos para os professores e também o interesse dos estudantes pela ciência que a gente sabe que é muito importante esse trabalho faz parte de um projeto maior de extensão chamado laboratório de ciências itinerante que eu convido vocês para curtirem as nossas redes sociais e nos acompanharem mais um pouquinho por lá aqui são algumas referências utilizadas e muito obrigada Bom, finalizamos as apresentações no chat tem aí vários apontamentos em relação a cada um dos trabalhos e aí nós abrimos aí para as perguntas Juliana pode iniciar Eu sou tão ansiosa que eu fui a primeira a levantar a mão só você a primeira Eu vou falar num geral gostei demais de todos os trabalhos num geralzão a da Raquel eu já falei no chat que eu sou fã de carteirinha que ela é minha colega do mestrado e eu acho o trabalho dela maravilhoso em relação a última apresentação eu não peguei o nome da menina que estava apresentando Qual que é? Fabiana, né? É a Fabiana? É a Fabiola Fabiola Eu estou aqui quietinha crente que meu microfone está fechado Nossa maravilhoso, hein? Fala Fabiola, achei uma arte nessa apresentação muito legal e eu 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 apresentei no primeiro dia e quando eu estava desenvolvendo meu jogo na luta para desenvolver ele já está bem adiantado o meu jogo ele eu passei por uma fase que eu estava desenvolvendo pequenas ações desses jogos que eu que eu estava treinando que eu chamei de jogos para treinar o sério e eu comprei alguns livros saca? Eu até peguei ele aqui na minha presteleira não sei se você consegue ver comprei esses dois livros que é tipo para ginástica mental e jogos para treinar o sério eu não sei se vocês basearam nesses que tem vários saca? Tipo jogos de tabuleiros e fichas brincando com a linguagem e eles dão para você fazer uma adaptação geral para isso que vocês estão fazendo e eu vi muito disso tem bingo tem jogo de detetive enigmas tem assim uma infinidade de jogos que dão para vocês adaptarem que é um projeto grande na verdade não é nem uma pergunta é só um apontamento mesmo eu só queria falar tanto que seu projeto é muito legal é muito legal eu quero até saber o nome do jogo não deu para anotar o nome do livro não deu para anotar aqui o primeiro é jogos para treinar o sério o Jorge Balcone B-A-T-L-L-O-L-I e o segundo é o ginástica mental do Jorge Balcone também eu não sabia que era o mesmo autor é o mesmo autor é não nós não nos baseamos não foi assim o pessoal pensando mesmo assim criando aqui mas legal que tem é o bom que eles descrevem são bem jogos para você usar em sala de aula com a parte de educacional mesmo aí ele já te dá uma boa adiantada para você dar uma pulada mesmo assim já ter uma didática mais rapidinha e são livros mais baratos assim você paga 30 reais o próximo Rodrigo levantou a mão só para os colegas que queiram falar tem um recurso aí da mãozinha do lado da câmera tem o recurso da mãozinha caso vocês não consigam vocês podem colocar seu nome no chat oi Rodrigo um abraço oi boa tarde vocês me ouvem ótimo quero saudar todos professora guilhermina é prazer revela juntas juntos integramos o projeto mesmo grupo de pesquisa estamos aqui para aprender e aqui eu estou assim muito impressionado com a potência dos trabalhos que foram apresentados aqui quero dizer que sou estudante aqui em Salvador da Universidade do Estado da Bahia sou estudante do programa de mestrado aqui na Uneb e na minha pesquisa eu trabalho também com desenvolvimento de jogos jogos na perspectiva cooperativa e aí eu quero parabenizar todos que apresentaram os trabalhos excelentes recursos pedagógicos com importância as temáticas abordadas muito relevantes e um trabalho feito com muito cuidado e muito e houve também a preocupação de dispor esses recursos pedagógicos para avaliação que é um passo também importante então assim todos de parabéns eu queria fazer uma pergunta específica eu não anotei aqui o nome da palestrante onde ela falou sobre jogos que explora a questão das células troncos quando ela falou que o jogo dela trabalha na perspectiva cooperativa me despertou interesse de tentar entender identificar onde está os elementos que eu não consegui identificar da cooperatividade no jogo que ela desenvolveu de tabuleiro se ela puder explicar melhor que para mim não ficou muito claro obrigado a apresentadora para a Daniela isso a Daniela está na sala ela está na sala mas eu não sei se ela está ouvindo estou ouvindo estão me ouvindo estamos pode falar Oi boa tarde então a questão da cooperatividade é que quando se separaram os grupos eles tinham que concordar então discutiam em relação às opções de resposta e você percebia a diferença nos grupos onde um grupo você percebia claramente que tinha um líder que organizava equipe e com isso eles chegavam num ponto comum em outro grupo eles usaram a democratização e faziam em referência a votação para ver quem discutia qual era a questão da resposta correta e em relação aos enigmas você percebia os grupos trabalhando juntos né então assim a cooperatividade ela é muito mais eficaz no meu ponto de vista e de acordo com a pesquisa que eu fiz em detrimento a competitividade entendeu embora os grupos de fato entre si estivessem competindo muito engraçado porque não se tratava de uma competição né de quem iria conseguir todos todos os tecidos para formar o embriãozinho completo e assim ganhar o jogo então embora não tivesse essa competitividade no jogo é da natureza humana a competitividade né e o cooperativismo vem para quebrar um pouco isso porque o ajudar o participar junto o complementar eu acredito que seja muito mais proveitoso do que o simples competir entende então o jogo foi cooperativo nesse aspecto ok obrigado obrigado pela explicação ok era isso mesmo bem esclarecido mais alguma pergunta porque nós não temos ninguém com a mão levantada eu tinha levantado mas eu acho que baixou sozinho eu queria fazer uns comentários como como ouvinte né aqui dos trabalhos né primeiro dizer que realmente coisa linda né vou fazer dois comentários um como comentando alguns trabalhos e outro como parte do jogo eu vou começar falando uma coisa em relação ao evento que eu acho que é importante eu destacar que eu coloquei um pouquinho nos comentários e que é uma coisa que nos interessa trazer nesse momento de discussão que diz respeito a questão da temática da sessão 3 né a sessão de comunicação 3 ela foi pensada para ser estratégias didáticas adaptadas para pessoas com deficiência só esse tema o que que aconteceu a gente recebeu pouquíssimo trabalho e como o evento ele tinha uma quantidade de trabalhos para distribuir ao longo dos 3 dias eu tive que trazer trabalhos de outro eixo para cá e o critério usado para isso foi a ordem de recebimento né então os trabalhos eu fui colocando no eixo então vamos dizer que teve o trabalho do comer para quê teve outro trabalho do home morans dos jogos e tal que seria ou para a sessão do eixo 1 outro era para o eixo 2 mas como já tinha preenchido pela ordem de chegada eu tive que ir agrupando nesse eixo que era o terceiro dia que a gente tinha ou eu teria que negar né ou seja deixar trabalhos de fora que não era o caso porque os trabalhos foram aprovados e não era o caso então eu tive que trazer para cá o que me chamou atenção foi que quando o evento foi pensado como a Guilhermina falou né o sonho do evento surgiu em 2019 eu já tinha isso em mente da questão da inclusão muito forte que era um tema que sempre me incomodou e a falta de adequação das estratégias que levassem em consideração né que fossem adaptadas e quando eu abri eu pensei que ia chover trabalhos nesse eixo e aí não teve eu fiquei triste né eu também fiquei triste falei com Guilhermina e tal e eu sei que a complexidade é grande porque a gente está nesse contexto de pandemia e tem muitos trabalhos os alunos fizeram muitas coisas mas para tornar isso um trabalho apresentado no evento teria que haver esse envolvimento de escrever o resumo de enviar e de fazer o vídeo e tudo mais e eu sei que a realidade da exclusão digital ela é fato e entre outras questões então é só para dizer que eu reuni os trabalhos aqui nesses critérios só para como a Juliana colocou muito bem no chat o Aquatic Quiz dialoga com outro trabalho que foi o Aquapaste eu também tinha feito esses links o trabalho do professor Elidio Omar dialoga com o Comer e outros mas como eu segui esse critério então é só para dizer na verdade o Jogolude todos os trabalhos eles têm uma coerência entre eles que é a questão do tema geral da ludicidade do brincar do jogo ou das dinâmicas das metodologias ativas que perpassam todos eles nem todos os trabalhos tem a questão de ser adaptado mas a questão do lúdico ele está presente em todos então essa é uma coisinha que eu queria falar para abrir minha fala eu queria dizer que no chat a lista de presença só para apresentadores eu queria que vocês vissem e dizer assim quando trabalhos incríveis eu poderia falar de cada um deles mas eu não quero ficar tomando o tempo para que vocês mesmo tragam mas assim encantada ao receber o material que vocês enviavam para o evento eu ficava emocionada com a qualidade dos trabalhos então para mim realmente é gratificante vivenciar essa mesa que essa sessão de comunicação hoje porque são trabalhos muito bons como o José Loures falou o chat ficou frenético porque realmente não é para fazer média é um fato a gente pode constatar a qualidade dos trabalhos e dizer o seguinte lembrem do Jogolude no ano que vem como a Guilhermina falou no começo a gente vai fazer novas edições e quando vocês fizerem suas práticas lembrem de nós para guardar um relato de experiência para a gente compartilhar e trabalhar na divulgação da ciência e na educação de qualidade e no ano que vem para a gente continuar junto eu penso que com a pandemia sendo controlada a gente quer o evento presencial mas eu pretendo manter de alguma maneira alguma atividade remota também para fazê-lo híbrido porque por um lado o lado presencial é maravilhoso e reúne e tal mas por outro eu não quero perder esse vínculo com pessoas que por motivo financeiro ou qualquer outra razão não possa estar junto e que a gente possa também continuar compartilhando então é isso eu passo a palavra para vocês José o próximo ele está sem microfone eu acho que ele avisou José ah não ah ok como você levantou a mão você quer colocar a pergunta no chat ele colocou sobre o edital de cultura como para a gente estar atento aos editais culturais como o do Aldir Blanc em 2021 para que os trabalhos apresentados que tem potencial para aproveitar né esse incentivo cultural para que possa se valer desses editais para fazer com que os trabalhos possam ser contemplados nesses editais eu acho que foi isso que ele quis dizer é só para para um apontamento eu levantei a mão né ninguém pontualmente né me fez uma pergunta mas em relação ao meu trabalho eu acho interessante fazer alguns apontamentos é para trazer né a realidade que nós vivenciamos nas escolas públicas do estado aqui de São Paulo né então foi um prazer conhecer a Guilherme Minas saber que ela trabalha nessa área de inclusão eu não trabalho né especificamente com a questão com alunos especiais por eu ser efetiva eu tenho alunos especiais né eu sou professora de biologia mas existe uma dificuldade enorme para nós como professores especialistas para trabalharmos com esses com os alunos especiais né então eu trago essa ideia do trabalho colaborativo porque realmente nós não temos acesso né não há uma formação inclusive as formações que são feitas para os profissionais da área de educação são aqueles cursos né rápidos de 30 horas enfim e que não nos capacita para toda a diversidade de práticas pedagógicas que a a própria inclusão né pede então eu fiz um trabalho com a professora que é a professora de educação especial e esclarecer né o cuidado então eu trabalhei a questão de biologia e eu enviava toda hora eu falava olha o que você acha disso o que você acha disso o tempo todo eu apurrinhei essa professora é já trazendo a ideia do trabalho personalizado né a questão da da inclusão quando a gente pensa acredito que foi o João que pontuou não me lembro ao certo quando a gente pensa né na deficiência existe e eu aprendi isso com esse trabalho essa padronização né nós vamos falar do deficiente cognitivo então vamos esse olhar de padronização para nós que não entendemos muito bem as questões de inclusão é um problema né e eu aprendi exatamente isso dentro das deficiências existe uma 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 questão personalizada né de cada um então o nosso o nosso jogo ele veio com essa ideia né como era um número de alunos mais específicos né menorzinho então a gente conseguiu trabalhar jogos para que suprisse a necessidade especificamente daqueles alunos e esse trabalho só foi possível com o auxílio da educadora especial né eu não conseguiria fazer esse trabalho efetivo pessoal me parece que a Roberta caiu né a internet dela então vamos dar enquanto ela volta se alguém se alguém que está aqui tem interesse em falar um pouco eu ia até falar eu ia perguntar para ela mas como ela caiu mas vamos fazer o seguinte essas questões de da da tecnologia ela nos tem nos atravessado nesse período pandêmico né a gente às vezes está falando do nada cai mas isso aí não vai tirar o brilho do novo dessa atividade então vamos fazer o seguinte algum de vocês tem algum comentário para fazer em relação ao trabalho de outro colega ou do seu próprio trabalho enquanto a Roberta retorna eu queria falar rapidinho aqui umas coisas por exemplo o trabalho do João do João Leste eu fiquei assim impressionada porque trouxe algumas algumas questões que eu nunca tinha pensado aliás vários trabalhos ao longo do jogo me trouxe essa sensação de que literalmente a gente precisa a gente não sabe de nada então eu fiquei impressionada com a contribuição com a importância do trabalho do João e de vocês assim porque tem muita coisa que foi apresentada e que eu não tinha nem sabe e aí eu vou anotando como a Roberta falou a gente vai ficando eu estou com a caderneta aqui desde o primeiro dia das ideias e uma coisa que eu achei que ficou boa de certa forma misturar o pessoal a Roberta voltou dos eixos diferentes foi que essa diversidade que inicialmente não foi planejada porque seria só o eixo mesmo de atividades adaptadas mas ao mesmo tempo por exemplo quando a gente vê o trabalho da Raquel a gente vê essa parte do processo criativo a gente vê o trabalho do grupo da Sara da Sara da Yasmin que traz a coisa do fanzinho e aí eu fico pensando só para dar um exemplo como a gente que está trabalhando por exemplo quem trabalha com modelo didático como os trabalhos lindos apresentados aqui pode pensar nossa o fanzinho é legal eu poderia estar pensando em usar o fanzinho ou uma pessoa que trabalha só com jogo pensar em incluir o modelo didático então essa diversidade teve essa questão que eu não tinha pensado e que hoje eu fiquei imaginando porque eu tenho uma lógica de trabalho tem os materiais que eu já estou acostumada a usar fanzines jogos mas teve outras coisas por exemplo o que eu estava falando comecei a falar do trabalho do João eu quero ver mais do trabalho dele para eu tentar aproveitar essas contribuições na minha prática o trabalho da Fabiola nem se fala porque traz a questão da Covid da diversidade de jogos que ela trouxe em relação a os três temas colocados foram incríveis são temas que eu acho que todo mundo que está aqui viu ficou com dor de cabeça de ver o tanto de falta de informação tem os grupos dos meus alunos queridos e competentes da UFSB que trouxeram os trabalhos de jogos que como eu falei estaria normalmente colocado no grupo do eixo do primeiro dia e eles estavam aqui fiquei orgulhosa da apresentação e pude acompanhar o processo o trabalho da Daniela também do tema maravilhoso e a forma como ela abordou eu estou só fazendo uma geral aqui de umas coisas que eu anotei já vou passar a palavra o trabalho da Sara e da Yasmin elas sabem disso teve uma live há um tempo atrás que eu estava lá eu sou fã um trabalho incrível dialoga como eu falei no chat com o trabalho do professor Elidio Omar que foi apresentado ontem eu até falei com a Yasmin que o eixo dela mesmo seria ontem mas ela compreendeu por causa dessa questão que eu já expliquei o trabalho da Roberta e dos alunos orientados pela professora Guilhermina nem se fala porque uma lindeza Guilhermina eu quero essa cartilha por favor se vira ou bota o link ou manda aqui para casa eu acho que eu vou precisar porque a gente trabalha com jogos no componente curricular de práticas 3 e eu quero que nas próximas práticas meus alunos tenham como um critério incluir algum tipo de adaptação nos jogos então eu preciso dessa orientação a gente convida Gabriel e a gente vai lá conversar com os seus pronto e quando tiver se for virtual que seja e quando for a oportunidade do presencial a gente vê e a Roberta também né Roberta os mínimos aí que quiser levar a gente também para convidar a fazer o jogo de itinerante a gente vai porque estamos facinhas né entendeu eu tô dentro gente pra São Paulo tô com certeza e trazer o povo pra comer a carajé aqui exatamente com a baiana Dalva mas assim vou passar a palavra pra vocês e Roberta o seu material lindo eu sempre tô em contato com a Roberta sou fã eu sigo o canal dela é maravilhosa vocês são inspiradores gente obrigado eu vou passar a palavra aí pra vocês comentarem eu vendo os trabalhos de vocês apresentarem eu fiz algumas anotações e assim os trabalhos apresentados eles embora tenham alguns que não são relacionados diretamente com essa perspectiva da inclusão mas todos esses jogos eles são possíveis de ser trabalhados com pessoas com deficiência e uma outra coisa importante além deles serem interativos eles na quando a gente faz a o conceito de jogo o conceito de ludicidade os trabalhos apresentados nessa tarde aqui do dia 6 de agosto eles cumprem o papel da interatividade da comunicabilidade da interação do jogo cooperativo mesmo que alguns não sejam voltados pro jogo cooperativo mas ele contribui então assim por exemplo quando você pega um jogo e faz adaptação pra uma pessoa com deficiência física ou deficiência visual ou deficiência auditiva você tá respeitando essa pessoa então fica aqui um incentivo também pra que vocês também possam fazer essa adaptação por exemplo mesmo que você não saiba braille se você pegar você pode pegar um teclado antigo de computador e ali as letras colocar vai lá procura como é que é o A o B o C as letras no braille os números então assim foi muito interessante porque a gente percebe e uma coisa vocês apresentando que me chamou a atenção quanto de material é ao longo desses meus vinte e poucos anos né a gente foi contribuindo com os estudantes eu trabalho com a disciplina de livros então eu trabalho no curso de biologia de matemática de letras de história de pedagogia e onde é que estão os trabalhos que eu não fiz assim registro entendeu então eu fiquei assim muito encantada com os trabalhos gente essa tarde foi encantadora eu foram tantas ideias maravilhosas que vocês é trouxeram pra nós então assim eu quero agradecer muito a Dani e a Roberta por ter essa oportunidade dessa tarde ter passado aqui porque foi extremamente enriquecedora e os trabalhos apresentados eles coadumam com tudo aquilo que a gente estuda na teoria do jogo na teoria da ludicidade essa conexão entre ensino pesquisa e extensão que é tão pautado no ensino superior a gente vislumbrou aqui nessa atividade nós temos aqui estudantes de graduação de pós-graduação então isso é muito relevante para você ter uma ideia o Rodrigo ele é do grupo de pesquisa que eu faço parte em Salvador mas eu não o conheço pessoalmente mas a pandemia nos aproxima terças-feiras quando a gente tem encontro e nesse momento então a minha palavra de gratidão e um parabéns assim ó em Libras esse é o sinal de parabéns os meus aplausos muito fortes para vocês entendeu ai que massa já quero usar sempre os meus almas feliz porque os trabalhos ó lindo ai que massa maravilhoso Guilherminha a Juliana levantou a mão aqui mas eu vou só falar uma coisa vocês falaram nos trabalhos que eu achei fundamental trazer essa contextualização de que a questão da acessibilidade não é um favor né é um direito então ontem eu estava conversando quando terminamos a mesa redonda de ontem uma das intérpretes de Libras a Ellen ela conversou bastante comigo a Daniela eu estou encantada com o evento e tal e eu fiquei ai ela falou da questão da tradução de Libras por exemplo que ela falou que até quando eu comento com o público de que a gente tem que respeitar o tempo do intérprete que isso é importante porque é uma informação além da questão da tradução é como se trouxesse uma familiaridade para que o público entenda como é que acontece o trabalho do intérprete de Libras né é você fazer uma divulgação científica e também trazendo a familiaridade da natureza do trabalho e ela falou que a gente está destacando bastante isso nas falas né então é exatamente isso né a trazer eu falei para ela ela é meu sonho é que no próximo Jogolude a gente possa ter nas sessões de comunicação né mas ai tem que ter uma equipe grande enorme ó vou passar a palavra quem está na fila na ordem Juliana e depois o João é só uma observação aqui que vocês estão falando em relação a Libras uma professora da UFG eu acho que do da da letras lá ela criou uma tipografia que é uma L que é a para escrever em Libras ela chama Mariângela Estelita Barros ai eu estava lendo aqui puxei que é para você conseguir fazer a escrita em Libras porque a primeira língua da pessoa que é no caso surda né é é o ela não não é o português nosso é o Libras então ela criou e eu tive contato com essa tipografia e é muito interessante ela é bastante interessante mesmo muito legal e ela é aberta ela é de uso livre para todo mundo eu não sei se você conhece professora Guilhermino não mas já quero conhecer depois me passa o contato por favor viu Ju e passa o seu também como eu vou para Goi que eu quero ir para Goiás para Goiânia eu vou para Goiânia eu vou passar está vindo mas é verdade viu Juliana você vai comigo eu vou mas vamos embora eu quero comer pequi eu nunca comi pequi ah não mas tem que comer tem que tomar cuidado João está com a mão levantada pode falar então eu só queria falar que eu fiquei muito feliz com com a existência desse evento você comentou que vocês receberam menos trabalhos sobre o assunto específico da inclusão do que vocês tinham imaginado e apesar disso ser uma coisa que acho que deixa a gente um pouco triste de ver que é um assunto que não recebeu tanta atenção eu acho que é muito importante que existam esses espaços uma coisa que eu vejo muito no campo do design que é onde eu estou inserido eu sou formado em design tenho mestrado em design fazendo doutorado em design é que existe muita vontade de discutir o assunto mas que ainda não existe uma discussão técnica técnica e séria necessariamente então eu vejo muitos artigos por exemplo que discutem a importância do design inclusivo da acessibilidade do design universal mas eu vejo muito poucos artigos que dizem como atingir isso quais são os critérios como pegar um jogo que já existe e e transformar ele numa versão acessível eu acho que tem um espaço como esse onde a gente tem pessoas que podem discutir diversos aspectos de diversos tipos de inclusão dá dá muito material para a gente refletir as pessoas que estão inseridas nesse meio e eu tenho certeza que enfim em próximas edições a gente vai ter material de um nível muito bom melhor do que o que já foi e que a gente vai conseguir continuar discutindo a prática do que é criar projetos acessíveis jogos acessíveis porque o mais importante é a vontade e a vontade existe aqui né como você falou João e eu falo sempre quem faz o evento são vocês né como eu disse a gente abriu uma sessão só para isso e estávamos aguardando os trabalhos e me surpreendeu inclusive não é à toa que a gente colocou o nome inclusão no título do evento não é uma coisa de ah vou abrir uma uma caixinha para a gente falar disso era uma questão de destaque de fato né só que a gente precisa divulgar bastante eu não sei quando eu fiz meu mestrado na Fiocruz eu trabalhei com a questão da saúde mental a gente foi um projeto que eu eu investiguei oficinas de rádio de web rádio feito por pessoas que usavam serviço de saúde mental no SUS né no Rio de Janeiro uma web rádio que funciona no engenho no engenho de dentro no hospital que a Nise da Silveira trabalhou e eu percebia que alguns assuntos são negligenciados na área da saúde como um todo né tuberculose que era um tema que eu já trabalhei essa questão da loucura entre aspas quando a gente fala de resíduos sólidos e lixo são temas que são relegados como se fossem e a questão da inclusão a gente precisa abrir também né outro tema que eu acho que eu tenho sempre interesse com esses temas né eu não sei o que é me atrai e aí vamos abrir né vamos abrir aí esse espaço a gente que vai abrir esse espaço então continue mandando seus trabalhos importantíssimos como você falou o seu trabalho me chamou atenção pela questão técnica também porque quando a gente vai fazer um produto educacional às vezes a gente não tem muito o respaldo é como você falou tem a questão da importância que é uma contextualização que a gente coloca no nosso trabalho na estrutura mas precisa desse dessa base né que você trouxe muito bem no seu trabalho eu não acho eu não sei você que vai dizer melhor né que você fez uma pesquisa de literatura na área é como está essa produção técnica na área você que vai dizer porque tem que trazer esses autores para cá e autoras né para discutir trazer aqui o evento a gente está aberto para receber né a gente não vai ficar dizendo ah isso ou aquilo que eu sei que não foi isso que você falou né eu estou dizendo assim mas cabe a vocês né trazerem essas temáticas e vai ter esse espaço aqui porque a ideia é justamente essa que a gente discuta aspectos e como eu falei quando eu comecei a comentar do seu trabalho chamou atenção porque a gente né é sempre vê algumas abordagens e a sua eu não tinha visto ainda embora eu não seja estudiosa dessa área específica eu trabalho nessa maneira interdisciplinar e buscando as leituras os estudos que me ajudem na minha prática né então mas você é especialista né nessa área e vai vou te usar viu obrigada coloquei aqui no chat a lista de presença para quem apresentou o trabalho e estou botando aqui um chamamento para a mesa redonda de logo mais gente que vai ser incrível porque teremos né nada mais nada menos que a Guilhermina que está aqui com a gente vai estar na palestra de hoje vamos ter a professora Daniane que é da UFSB Guilhermina é da UNEB a Daniane é da UFSB e a Mariana é da Universidade Tecnológica de Dublin da Irlanda que foi minha colega na Fiocruz no doutorado e hoje ela está atuando como professora lá então são três queridas competentes e a mesa hoje vai começar às 18 horas o link está aqui eu vou botar no eu estou uma blogueira né gente o link está aqui nos comentários ativa o lembrete dá o like acompanha para ver as postagens mas falando sério 18 horas espero vocês lá viu gente e eu estou uma radialista né porque agora eu estou usando o StreamYard no primeiro dia meu marido ajudou ontem ele não pôde hoje não acabei de saber que ele disse que não vai me ajudar porque está em outro evento enfim então tenham misericórdia e compreensão comigo se alguém quiser falar gente é só abrir o microfone tá e as coordenadoras que estão comandando só respondendo Sara eu ia botar no chat mas está todo mundo quieto Sara desculpa vocês que estão aqui se puderem vir à noite né eu vou fazer até aproveitar fazer alusão é com todo respeito as outras mesmas fazer alusão essa mesa olha a ousadia a mesa Mindy Roberto tá vendo gente como é que a gente está tudo empoderado porque realmente é eu quando quando a gente a gente tem a oportunidade de nos colocar no lugar de aprendiz e aprender com pessoas como vocês é é algo assim muito bom e foi uma tarde de muito aprendizado certamente no próximo terão ou a gente vai sabe aquela história quando a gente vê algo bacana não é que a gente vai copiar né a gente vai recriar porque como diz Lavosier no mundo nada escrito não se transforma né então isso é importante e de qualquer forma vocês aqui já podem ser nos próximos mediadores também no próximo jogo lúdia né porque aqui é muita gente competente né e essa questão da adaptação que vocês falam de todos praticamente todos os jogos que existem eles podem ser adaptados e quando você faz adaptação de um jogo para uma pessoa com deficiência e isso é sinônimo de respeito de consideração é é sinônimo de você falar assim olha eu te aceito como você é e vou aqui procurar um elemento para que eu possa integrar você é muito é algo muito interessante e o mais o bom por exemplo eu faço trabalho com pessoas com síndrome de Down autismo eles nos ensinam muito também mas a gente tem que se abrir para aprender com o outro eu acredito que também foi isso que aconteceu aqui essa tarde a possibilidade de nós nos abrimos para aprender com o outro e isso é uma grande riqueza para nossas vidas né quem gostaria de falar um de cada vez gente tem 10 pessoas levantando a mão e não vai poder é um de cada vez porque nós estamos encaminhando para a finalização então aproveitem esse momento para que vocês possam falar porque a gente tem que tomar uma aguinha coisa tal para voltar às 18 horas né retocar maquiaço então eu vou pedir a vocês que quiser ainda fazer uso da palavra que fiquem à vontade esse espaço virtual aqui é todo de vocês eu gostaria de agradecer pedir desculpa aí pela queda acabou a luz aqui então o computador acabou o wi-fi eu estou usando o celular peço desculpas mas agradeço imensamente na verdade até coloquei no chat que eu vou copiar todas as ideias da professora Guilhermina e vou tentar trabalhar com os meus alunos foi riquíssimo esse momento várias práticas agradeço Daniela agradeço professora Guilhermina Juliana já peguei o seu contato viu também vou atormentá-la e obrigado a todos e todas aí pelo comprometimento e pela doação de todos esses trabalhos incríveis daqui a pouco Juliana vão pedir seu endereço residencial com ponto de referência cuidado viu se não fosse a pandemia ia ter baiano bater na sua porta paulista olha que a minha família é da Bahia de onde? meu avô é de Barreiras minha avô é de ai gente é de uma cidade próxima de Barreiras de que tem Correntina ah tá mas é bem longe de onde eu tô aqui Teixeira do Preto a gente tem um futuro da Bahia já na divisa com o Espírito Santo sejam todos bem-vindos assim que for possível viu porque aqui é ciência eu não quero eu não recebo visita aqui em casa eu sou bem que nem o jogo da Fabiola né totalmente focada né e ciência então mas depois que as coisas melhorarem a vacinação tiver ampla aí sim eu vou querer estar presencial com todo mundo e estar junto de novo então é isso gente eu vou botar mais uma vez aqui a lista de presença é pra quem apresentou que o Furlan perguntou aqui eu falei no começo ele não tava aqui ô Furlan só pra te aproveitando pra responder seu e-mail é é o seguinte primeiro tem que estar inscrito no evento tá por quê? porque o nosso vínculo é a inscrição no evento 3 isso é uma coisa em relação a presença o site me passou né porque eu estou ah então tudo bem o site me passou o seguinte que ao estar inscrito toda vez que o participante adentra as sessões é feito um um credenciamento automático certo? se vai ser feito ou não eu vou saber depois de amanhã porque eu vou dar aquela respirada do final de evento e eu vou conferir como é que foi caso alguém não tenha sido credenciado automaticamente eu garanto enquanto comissão que vou disponibilizar os os certificados é só depois eu vou fazer aquele aquela aquela comunicação pós-evento para a gente conseguir resolver essas questões no momento é isso é acessar é estar inscrito acessar as sessões é eu não sei por que você não está acessando o evento 3 você quer falar no microfone é algum problema de 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 acesso no seu login lá no site depois você me fala mas é isso então é ah tá entendi nesse caso eu não consigo resolver porque o o que eu consigo resolver é a coisa do evento mesmo agora a questão do site eu acho que você tinha que ver lá é entrar em contato com a coisa do evento 3 né agora voltando não se preocupe você estando participando essa coisa de certificado ela vai ser resolvida a única coisa que eu estou pedindo é pra porque eu estou mantendo o plano inicial que é a lista de presença só pra autores né eu estou tomando como ponto de partida de que o credenciamento está sendo feito automaticamente pelo site se não fizer eu vou resolver isso com as pessoas né com os inscritos pra que seja resolvida a questão do certificado tá bom gente obrigada obrigada a Guilhermina obrigada a Roberta por coordenarem brilhantemente essa mesa agradeço eu queria um minutinho fala e fala Ave Maria nós temos aqui não pode terminar então é só agradecer aos participantes e dizer que a sessão como um todo né vai ser disponibilizada no canal que a Sara perguntou coloquei aqui então nosso trabalho tem a questão da vertente da divulgação científica então a gente vai disponibilizar como já foi acordado nas regras do jogo né que quem mandasse o seu trabalho pro evento já estaria autorizando a veiculação dos vídeos então a gente vai disponibilizar de duas formas tanto a sessão gravada que é essa na íntegra no canal C.Arte e cada vídeo em separado ele vai ser editado ou seja eu vou cortar porque às vezes teve gente que mandou o vídeo que veio um pouquinho que aqui eu não cortei nada eu tive que botar todo inteiro do jeito que vocês mandaram depois a gente vai ajeitar o vídeo vai colocar logo no início e no final e vai colocar uma playlist inspirada no evento até do professor Elidio Omar que eu cito como um dos inspiradores também do nosso evento a gente vai criar playlists com os vídeos em separado porque cada autor ou autora que quiser divulgar o vídeo separado já vai estar lá com a logo do Jogolude e já divulga a gente também né então a gente vai divulgar dessas duas formas tanto a sessão gravada na íntegra que é essa sessão agora e cada trabalho em separado na playlist por dia tá bom qualquer dúvida é só falar passa a palavra eu gostaria de pedir não vai demorar mais do que 5 minutos não vai dar mais do que 5 minutos é coisa bem rapidinha eu gostaria primeiro de deixar aí meu contato aí no chat não se esqueçam de mim Roberto também vai deixar o dela tá eu tenho dois contatos que é o Guilber é o G Costa e tem colocar o nome né vai que vocês querem não pode esquecer da gente não né Roberto estamos esperando vocês hoje à noite aí eu gostaria que vocês pensassem aí uma palavra que significa essa esse encontro essa tarde o evento um de cada ó rapidinho vou falar a minha aí eu vou eu vou pedir eu vou coloquei aí gente se eu soubesse tinha mandado você falar isso logo que agora já saiu um monte de gente mas vai lá vamos lá eu vou falar porque eu tô vendo aqui o nome Juliana Yasmin Roberta João Marcela uma palavra vamos gente eu já vou ter a minha não pode falar podia falar no áudio mesmo que eu copio aqui cooperação intercâmbio cooperação intercâmbio aprendizagem ok teve gente que colocou no chat viu Guilhermina que não tá com microfone então você pode dar uma olhadinha no chat gente quem disse que agora tá mexendo no chat o que parou vou falar pra você encantamento cooperação transformador frenético inspiração admiração aprendizagem Roberta tinha falado comunicação intercâmbio já foi dito redescobrimento conexão e gratidão lindo troca ok a última colocada até agora foi troca alguém mais gostaria de falar sua palavra todas essas palavras aqui elas simbolizam o que vocês são para o grupo nós nos constituímos em um grupo operativo em um grupo de trabalho e a cooperação intercâmbio o aprendizagem o encantamento a transformação esse frenesi né que dá qualidade de frenético a inspiração a admiração a comunicação o redescobrimento a conexão e a troca tudo isso é motivo de gratidão entendeu e ainda chegou um desenvolvimento aqui no final e amor desenvolvimento e amor ou eu gostaria de pedir para a gente quebrar um protocolo eu sei que está sendo filmado mas eu gostaria que vocês abrissem as câmeras para fazer duvido duvido que está com a câmera fechada eu estou até assim surpresa que tem aluna minha aqui com a câmera aberta é porque eu não estou conseguindo visualizar tudo então eu não vejo mas como eu vou vê-los à noite eu espero vocês à noite de qualquer forma o processo de inclusão ele pressupõe tudo isso que vocês falaram a comunicação científica também mas a gente eu fico também muito feliz de saber por exemplo a Roberta falou eu não trabalho especificamente com inclusão mas ela faz inclusão a partir do momento que ela se coloca à disposição do outro para fazer um trabalho como esse aí Daniela falou assim meu campo de trabalho é eu tenho encantamento as pessoas sensíveis ao outro em geral ou elas trabalham com inclusão ou elas têm essa tendência até a se preocupar entendeu não é só com desde cuidar de gatos que é um que é nossos que né é sério até a cuidar do outro então assim tem pessoas é muito importante essa questão da inclusão nós temos uma quantidade enorme no nosso país de pessoas com deficiência e elas merecem respeito quando a gente tem um evento como esse para discutir temáticas que podem ser relacionadas a eles a essa a essas pessoas eu não gosto eu sei que a psicologia chama de sujeitos mas eu gosto de chamar de ser humano a esses seres humanos a gente está falando que a gente tem esse acolhimento ao outro ao outro eu vi aí para concluir a palavra conhecimento não foi? surgiu desenvolvimento e amor no final ok uma foto aí espera que eu vou fazer pôs vou tirar os óculos tá então eu vou dar um print hein um, dois, três e dei print vou mandar gente depois eu vou postar não sei como porque tem milhares e centenas de prints porque tem o grupo no WhatsApp dos monitores né Lucas e outros para garantir minha filha tira aí para nós Lari oxe ah tá eu posso encaminhar agora mesmo para você viu já está aqui no grupo todo mundo inclusive inclusive professora Guilhermina vai para o meu Facebook também está vendo professora Daniela e lá no Facebook né que eu estou postando 15 mil fotos colocou inclusão gente vai todo mundo falando inclusão que vai tirar outra foto vai foi foi né então tá estou me achando né mas tudo bem não hoje eu tinha duas opções eu arrumava o cabelo ou eu almoçava porque sem almoçar né gente é óbvio você já pensou tem muita gente bonita aqui desse jeito tá linda viu essa coordenadora maravilhosa ainda mais eu falei vai que essa Roberta ainda bem que eu vinha porque ó gente bonita agora esse que foi o eixo que teve mais gente bonita viu ai ai ó gente vamos concluir né porque tem mesa redonda e eu tenho que fazer xixi e comer antes da mesa ah tá por falar nisso eu vou parar a gravação né gente obrigada em sério em sério em sério em sério em sério